Olá, boa tarde a todos e a todas. Está começando agora a live interativa do GT de Educação Ambiental da Rede Favela Sustentável, que será mediada por mim. Eu sou Verônica Parente, sou bióloga e idealizadora do projeto Escola Verde, que acontece na Escola Raul Pederneiras, na Cidade Alta, no bairro de Cordovil, aqui no Rio de Janeiro. Por isso, também faço parte do GT de Educação Ambiental da Rede de Favela Sustentável. A rede, ela foi mapeada virtualmente em 2017 e lançada presencialmente em 2018. A proposta é apoiar e, principalmente, conectar as diversas iniciativas de sustentabilidade ambiental e resiliência social existente nas favelas do Rio de Janeiro. Desde 2019, a gente atua em sete grupos de trabalhos temáticos, que são hortas e reflorestamento, memória e cultura, água e esgoto, energia solar, geração de renda, educação ambiental e resíduos sólidos. O GT de Educação Ambiental tem como propósito desenvolver e fortalecer a educação ambiental, socioambiental, dentro das favelas do Rio. Atualmente, estamos trabalhando para fortalecer e replicar modelos de mobilização comunitárias para a educação ambiental nas favelas. O grupo reúne mobilizadores comunitários e educadores ambientais e, atualmente, está criando conteúdo sobre metodologias de mobilização comunitárias para a educação ambiental. Hoje, vamos ouvir sete incríveis projetos da Rede de Favela Sustentável que conseguem mobilizar suas comunidades de forma extraordinária. Para todos saberem, a live de hoje está sendo gravada, está sendo viabilizada através do Facebook e, a partir de amanhã, também vai ficar disponível no YouTube. Os microfones de todos serão desligados, vai ficar aberto apenas o microfone de quem vai falar. Vamos imaginar que a gente está numa sala com 100 pessoas e uma mesa com participantes, com palestrantes. Então, na primeira hora, a gente vai ouvir esses palestrantes, mas quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no chat, tanto do Zoom quanto do Facebook, que a gente está de olho nos dois chats. E, em algum momento, a sua pergunta vai ser contemplada. Só para lembrar também, na inscrição vocês também fizeram, colocaram suas perguntas, algumas serão respondidas após as representações iniciais. Teremos também bastante tempo depois desse momento das perguntas que já foram colocadas para abrir o microfone e vocês também poderem colocar opiniões, e fazerem outras perguntas diretamente aos participantes, tá bom? Então, vamos começar a nossa rodada ouvindo sobre os sete projetos e como eles têm transformado, como eles têm se transformado nesse contexto de pandemia. A gente vai conversar, começar então pela Ana Santos, né? Ela é culinarista, educadora popular e agricultora urbana. Ela é cofundadora do Centro de Integração da Serra da Misericórdia, no Complexo da Penha, onde ela mora. O SEM tem como missão promover soberania alimentar e partir da agricultura urbana. Então, com vocês agora, Ana. Olá, uma boa tarde, uma boa noite, né? Já aconteceu a todas e todos. Fico muito feliz de partilhar dessa mesa, né? Com tantas lideranças, com tantas mulheres e com tanta negritude presente, né? O salve da Serra da Misericórdia, da Terra Prometida, né? O Complexo de Favelas da Penha, mapeado pelo Instituto Pereira Passos, tem 11 favelas, mas pra gente que é morador, tem 12, 13, 14, 15, né? Que o governo, ele esconde, né? Por uma estratégia mesmo de não crescimento desse local. Aqui a gente desenvolve, né? Um trabalho de agroecologia sob as bases da agricultura urbana. E esse é o SEM, o Centro de Integração na Serra da Misericórdia, que atua num território totalmente verde, né? Que é o Maparu, área de proteção ambiental e recuperação urbana, uma luta de parceiros como Verdejar, Raízes e Movimento, Bicuda, né? E que há décadas é ocupado por pedreiras, uma das maiores do Brasil, né? Em área urbana. Há algum tempo, né? Um ano e meio, dois anos, o SEM perdeu o seu espaço, né? Por uma disputa de terra entre o narcotráfico e a pedreira. E aí? Como manter, né? O seu trabalho em ação quando a gente não tem um campo, né? E como o SEM, ele nasce a partir das redes, né? Ele já nasce tecendo redes com a escola, com a clínica da família, dentro e fora, né? Da favela, foi muito fácil pra gente retomar nosso trabalho, né? Quando a gente começa a fortalecer arranjos locais, que é o arranjo local PEN, junto com a SPTA e convida outros parceiros, né? E começa a desenvolver um trabalho totalmente descentralizado. O que foi muito positivo pra gente pensar que a agricultura urbana, ela se dá em qualquer espaço, né? E não necessariamente num espaço fechado, cercado, onde a gente tem domínio total. E eu falo tudo isso pra dizer que a gente nasce se reinventando, né? Eu, como mulher preta, nasço lutando pra viver, né? E esse se reinventar faz a gente também se reinventar na pandemia, né? E lutar, né? A partir das nossas redes locais, principalmente, que foi o ponto-chave, né? Pro SEM dar a volta por cima e continuar desenvolvendo o trabalho. Porque parar a gente não para, né? Mas como a gente continua, né? A partir do que a gente tem como missão. Pro SEM foi muito novo ter que desenvolver um trabalho de assistência. Mas, ao mesmo tempo, a gente ocupa um lugar de muita disputa, que é tanto da igreja quanto do narcotráfico, né? Então, acho que esse já começa sendo um grande boom do nosso trabalho de transformação e de manutenção da agroecologia em plena pandemia, né? Então, a gente fortalece, né? O espaço de integração na Serra da Misericórdia começa a bioconstruir, uma vez que a gente tá aqui dentro e não pode sair, né? A gente, por estar fora da feira, cria, junto com o arranjo local, o SOS Agricultura Urbana. Então, começa a gerar renda, entregar, fortalecendo o plantio urbano, tanto aqui dentro da Leopoldina da favela como fora, né? A gente começa a pensar uma cesta diferente, que foi um grande desafio, né? Porque como manter o corpo nutrido e a comida no prato, quando você precisa incluir na cesta uma maior quantidade de alimentos e você tá falando de agroecologia. Então, a partir das nossas redes solidárias locais, né? A partir desse nosso trabalho em rede com a Rede Carioca de Agricultura Urbana, a Rede Ecológica e com você, que doou muito, né? Que apoiou muito as nossas cestas, a gente começa a trazer um pouquinho da agricultura familiar aqui pra dentro da favela, né? Em formatos de feira, como tá aparecendo aí, pra que as pessoas começassem a se reconectar, né? Tanto com sabores, né? Tanto com agricultores, né? E criar uma relação de solidariedade, onde ele sabe que aquele valor tá fortalecendo a agricultura familiar e não o agronegócio, né? Então, a gente também tá falando aí de uma educação popular, né? Que foi se dando de forma natural a partir da solidariedade, que é um grande desafio. Como partir da solidariedade para as ações políticas, né? Então, a gente também desenvolveu o projeto de cisterna, de água, que foi muito positivo, né? E que vai começar agora, os espaços de autocuidado e tendo como eixo principal a mulher. É isso, eu acho que o meu tempo acabou. Vamos seguir aí nesse debate. Sem feminismo, não há agroecologia. Uma boa noite. Muito obrigada, Ana, pela sua fala. Queria aproveitar aqui também, que eu esqueci de dizer, quem tiver na sala, aqui no Zoom, pra se apresentar, colocar aqui no chat o nome e de onde é, por favor. Agora eu passo a palavra pra Ana Félix. Ela é fundadora do Movimento Alternativo Libertário e organizada em prol da cidadania, o Maloca, que oferece apoio social às mulheres que vivem no Pantanal, do que de Caxias, provovendo a saúde mental e exercício da cidadania em um ambiente acolhedor. Ana Félix, agora com você. Boa noite, sou assistente social e moradora do bairro há mais de 40 anos, né? E nós, antes de começar, gostaria de agradecer, porque é uma honra estar aqui, falando com essas mulheres, né? Pessoas que já estão na luta há muito tempo. Eu, quando entrei pra rede, só tinha uma ideia, cadastrei uma ideia e hoje estou aqui contando pra vocês um pouco. O Maloca, realmente, ele surge como um grupo de apoio. Nós começamos com um grupo de mulheres, mulheres que são minhas amigas, amigas do bairro, que eu sempre tive um desejo de fazer um trabalho comunitário, porque eu tive a oportunidade de acessar a Universidade Pública, fazer pós-graduação na Universidade Pública e eu sempre acreditei que o conhecimento tem que chegar à periferia. E aí a gente começou com esse trabalho com mulheres despretensiosamente, um grupo de artesanato onde a gente conversava de assuntos diversos. E foi tomando a dimensão, porque, como eu falei, eu sempre quis fazer, mas aí tinha que entender se realmente tinha espaço e as pessoas tinham interesse. E desde que eu comecei, nunca mais parei, a gente se reunia sempre toda terça-feira, toda terça-feira com o artesanato e aí foi surgindo outras demandas. E aí, através do artesanato, a gente começou a fazer encaminhamentos, orientando as pessoas, acolhendo. E a partir daí surgiu a Biblioteca Intenerante, trabalho com crianças. A gente começou a participar de algumas outras redes e a gente foi participar das redes empreendedoras e a gente virou multiplicadora, no programa Ela Pode. Começamos a dar formação para que eram as mulheres que começaram a fazer o artesanato para cuidar da saúde, mas também que elas precisavam gerar renda. E aí a gente começou com formação de empreendedorismo com elas. A biblioteca foi interessante porque as crianças no território, a gente está num território muito marcado, como a colega falou, também muito da igreja. Eu sou pastora, sou cristã, mas acredito que o trabalho tem que ser, para além disso, da questão espiritual, que a gente tem que ter um olhar pelo social. E aí a gente começou com o trabalho com as crianças, com a biblioteca itinerante, uma maleta, um livro, de fazer uma recriação. Coisas naturais de uma criança que deveria ter direito, que é o direito dela, de brincar. E aí a gente começou e as pessoas começaram a ver o trabalho. A gente é pioneiro no território que não tinha nenhum tipo de trabalho, que não fosse ligado à igreja ou algum outro tipo de... outro setor. A gente é totalmente independente, né? Utilizamos recursos de parceiros, os amigos começaram a acreditar no trabalho e a gente chegou a cadastrar... Já tinha um cadastro de mais de 50 mulheres junto com a gente e com a pandemia a gente passou a atender mais de 350 famílias e hoje a gente está se reinventando porque mostrou que o trabalho que a gente veio fazendo teve uma dimensão, as pessoas começaram a acreditar no nosso trabalho e começaram a nos procurar pessoas que a gente participava de contos, de rede e foram nos agregando e hoje a gente está numa rede da CUFA, a rede do Pórum da Baixada, da Viva Rio, do Viva Rio. A gente também está consumindo o Movimento Acaxias, que é um dos parceiros, que é um movimento que a gente começou no bairro Pantanal. Eles começaram com o Movimento Acaxias que em cada bairro tinha e a gente fazia parte, faz parte e aí a gente foi agregando outras pessoas e já teve mais de 350 pessoas. Depois eu explico mais um pouco. É isso, gente. Muito obrigada, Ana. Sim, sim. Obrigada, Ana. Agora a gente vai passar a palavra para o Léo Oliveira. Ele é fundador do Movimento Cultural Cine Rock no Rio das Pedras, que promove o fortalecimento da cidadania plena e da justiça social através do desenvolvimento das culturas urbanas como meio democrático de transformação social. Léo, é com você agora. Oi! Espera aí que eu fui botar aqui o celular. Caiu? Pronto. Acho que já... Está todo mundo me ouvindo legal aí? Então, está bom. Boa noite a todos e todas. Para mim é um prazer imenso poder estar mais uma vez participando dessa rede. A convite da Tereza, que é parceira, amiga e irmã. Contar um pouco do que é a história do Cine Rock nesses quase dez anos de atividade. Meu Deus, quase dez anos. Nossa, foi homem. Então, vamos lá. O Cine Rock, ele surge primeiramente aqui em Rio das Pedras, já que é Paguá, uma comunidade muito complexa pelas suas questões de variância, a partir da opressão dos pseudos donos da comunidade. Era uma molecada, na época, que nos reunimos, éramos entre 14 e 20 anos, que pegamos uma praça que era um lixão, onde a molecada vinha, ficava, e mesmo assim, na sua, tomando seu refrigerante, tocando seu violão, sofria toda uma opressão por parte da segurança dos pseudos donos da comunidade. Até que eles foram, nós, fomos expulsos dessa praça e migramos para outro espaço, né? E quando chegamos nesse outro espaço, também fomos expulsos, né? E eu já estava entrando na faculdade, já estava no negócio, apesar de ser era o meu espaço de diversão, e eu me lembro que eu cheguei na praça, não tinha ninguém, fui, quando eu cheguei no lugar onde a galera já estava migrando, o síndico dos prédios aqui que é tido como zona azul estava dando um esporro no molecada. E aí eu fiquei com aquele pensamento, quer dizer que onde a juventude vai, onde ela fica, vai ter sempre um fator opressor que impeça do seu desenvolvimento dentro da sua comunidade, né? E aí, naquela mesma hora, eu chamei a molecada, tomei a frente na discussão com o síndico e sua segurança do lado, e falei, então, tudo bem, se a questão que colocam que a Praça do Pinheiro só é suja, é degradada, se é um lixão, a culpa é da galera do rock, que é o que já frequenta, tudo bem, vamos fazer a limpeza dessa praça, né? E eu me lembro que na época, foi no dia 30 de março, tenho registrado aqui na pele, 30 de março de 2013, eu, inocentemente, na época, o nome não era Cine Rock, chamava Roqueiros do Pinheiro em ação, né? E eu, inocentemente, com cinco saquinhos de lixo na mão e nenhuma vassoura, achando que ia resolver o problema, perdão, de rio das pedras de um lixão, loucura que não conseguiu, né? E aí, na época, na época, com aquela galera toda, juntamos, foram 54 moleques limpando a praça, parecia a gravação de novela da Rede Bobo, todo mundo olhando e entendendo como é que os marginais de rio das pedras, né? Os roqueiros poderiam estar fazendo a limpeza de uma praça. Então, nós conseguimos, naquela época, a primeira ação que o Cine Rock fez foi seguir no mandamento número um do movimento punk, que é o Faça Você Mesmo, e nós botamos a mão na massa e fizemos essa limpeza da praça. Depois que nós fizemos a limpeza da praça, tinha a sede do antigo Crais, eu não sei, eu achei bonitinho se colocaram aí, não botaram limpeza da praça não, né? Devia ter mandado as fotinhas de limpeza da praça. Nós, começamos a ocupar de forma cultural, então, a gente tinha um filme, eram dois filmes, era um filme infantil, um curto e um filme adulto. Nada muito Black Bunch, mas alguma coisa, tivesse alguma coisa a passar, algum filme mais que trouxesse uma crítica, não só sobre a sua vivência comunitária, mas que botasse a molecada pra pensar. Então, a gente passou filme como Muito Além do Cidadão, Quem? Que é isso, Companheiros? Era um filme escultivo, que trouxesse alguma coisa nessa levada. E nós fomos, como a molecada do rock, a juventude, até 2017. Em 2017, a maioria da molecada começa a crescer demais, então, quando cresce, 18, 19, 20 anos, a família começa a cobrar e a molecada que não tinha, menor, que não tinha muito acesso a nenhum tipo de atividade esportiva, social e cultural, começa a ocupar o cine rock. Então, ele vai começando a ter uma migração, deixa de ser um movimento de ocupação territorial da galera do rock e passa a ser um movimento de atendimento direto de crianças e jovens de 4 a 17 anos, que aí o que acontece é o grande boom. e a gente hoje trabalha, vocês viram, tinha umas fotos muito legais aí do começo, a gente trabalha aqui 4 eixos principais, educação, cultura, esporte e lazer. Aí você vai dizer, os meninos têm que fazer alguma coisa? Não, a gente também celebra o osso aqui, porque o objetivo hoje principal do cine rock é manter a cabeça dessa molecada ocupada, porque a gente sabe que cabeça vazia é oficina do inimigo, não tem jeito. então aqui a gente sempre vai buscando fazer essas ações aí, nós temos a nossa horta comunitária, a sua molecada que tem que tomar conta, tem o jardim, tem um pomar que nós plantamos aqui, eu descobri que o pessoal do Ciceu dos Donos não destrói árvores, então o que eu fiz? Entupi a nossa praça de árvores, tem árvore para qualquer lugar, plantei árvore para beleza aqui. Então hoje a gente consegue ter essa forma de abordagem dessa molecada, a gente tem uma capoeira, tem um moitai, o jiu-jitsu, tem a atividade circense, tem a atividade lúdica, tem o atividade para nada que é um totó, tem um ping-pong, tem o cliperama, porque são formas de abordagem. E a gente, eu vou fazer nesse corredor aí, vamos chegar aos dias atuais, hoje a gente atende diretamente a 240 famílias, os alunos que são do esporte, a gente tem a questão da contribuição, do fortalecimento alimentar, que além de eles produzem a horta, eles consomem da horta, a gente mantém a questão do leite e da cesta base. Na loucura dessa pandemia, nós paramos as atividades, porque nós precisamos, mas a gente foi inovando o tempo todo, então hoje a capoeira, por exemplo, ela é feita pelo Zoom, o mestre da casa dele, o mestre cobra, que é da escola Abadá Capoeira, mas a mestranda Ju, eles da casa deles transmitem, dão a aula de capoeira, então a gente, ou eles participam da casa deles, quem não tem acesso à internet, nós temos quatro salas montadas com computador e internet, para que não haja aglomeração e eles possam participar das atividades, então as nossas atividades passaram todas a serem tecnológicas, e de fortalecimento da comunidade, sendo o Cine Rock um movimento social e cultural direcionado, nós criamos uma frente aqui com outros movimentos sociais, o Social Beat, o pessoal da frente, juntos somos mais fortes, justamente para nos unificar nessa coisa toda, e mudamos um pouco o nosso eixo de atendimento, eu costumo dizer que o Cine Rock não é um movimento filantrópico, que é um movimento assistencialista, mas nós precisamos ser, volta a plaquinha aí, Tereza, que eu não vi. Acabou já seu tempo, Léo. Acabou o tempo, então depois eu falo mais um pouco das atividades que eu assisti na pandemia. Valeu, minha flor. Muito obrigada, Léo, desculpa, estava só achando uma brecha aqui para... Muito obrigada, daqui a pouco você volta. Então, com a palavra agora, Verônica Gomes, minha xará, é assistente social e criada da Vila Kennedy, ela é diretora do Centro Comunitário Irmãos Kennedy's, CCIK, que promove o desenvolvimento social no que confere ao campo educacional, esportivo, cultural, assistencial, projetos sociais e profissional da população local. Verônica, é você. Oi, boa noite. Uma grande alegria que está dividindo esse espaço com essas mulheres maravilhosas de representatividade, conheço em sua maioria e sou admiradora desses trabalhos que são basicamente muito parecidos, na verdade, a gente atua realizando diversas atividades, quando o poder público não entra, a gente entra. Então, é um trabalho de muita resistência, de muita luta para a gente amenizar diversas questões. O Centro Comunitário é uma das primeiras instituições da Vila Kennedy, que é o meu lugar, um lugar onde a gente fala de 120 mil habitantes, um complexo, onde a gente tem diversas atuações, hoje é uma instituição de referência, nós estamos à frente desse trabalho, um trabalho coletivo, onde existe uma equipe de mais de 30 voluntários, nós realizamos diversas atividades para mulheres, crianças, jovens e adultos, projetos sociais na área de qualificação profissional, antes da pandemia, em 2019, nós tivemos 4 mil atendimentos, se eu for falar tudo, eu não vou ter tempo para falar nesses cinco minutos. mas nós atuamos com atividades lúdicas e literárias, nós atuamos para o empoderamento feminino, protagonismo da juventude e, recentemente, nós estamos reformando a nossa creche porque a gente tem uma demanda gigantesca e a gente não tem um desfalque. Isso aí, acho que é uma questão de política pública no Rio de Janeiro. Então, a gente tem mais um novo projeto que é a reforma da creche, pós-pandemia, pós-pandemia, já estou pensando no final, mas, enfim, nessa pandemia, nós tivemos uma outra atuação que foi a distribuição de cestas básicas, produtos de higiene, produtos de limpeza. Então, nós já temos, e quentinhas, nós estamos com mais de 30 mil quentinhas distribuídas até a presente data, mais de 4 mil cestas. nosso trabalho é de segunda a domingo, com distribuição de quentinhas, distribuição de cestas básicas, orientação, distribuição de máscaras, e para isso a gente depende da rede. Nós constituímos uma rede onde foi possível consolidar esse trabalho e fazer com que nós, diante desse desafio que é pandemia, tivéssemos ainda mais visibilidade, ou a nossa credibilidade que foi construída ao longo desse tempo, nós conseguimos manter esse atendimento e dar continuidade ao atendimento dessas famílias e até ampliar esse atendimento. Porque são inúmeras demandas, são inúmeras pessoas que estão desempregadas sem ter nenhuma fonte de renda e com isso o centro comunitário através dos parceiros do Movimento Rio Instituto da Criança, ATA, Instituto FIA, Tardinha Social, Ação da Cidadania, Movimento Negro Unificado e a própria rede local que nós sempre atuamos em rede. O que foi possível ampliar as nossas ações, ampliar as nossas oportunidades é o nosso trabalho em rede, redes e parcerias. A gente tem uma rede local fortalecida e a gente conseguiu ampliar a rede. Nós conseguimos realizar uma atividade, desculpe, gente. Nós conseguimos realizar uma grande atividade aqui e realizamos também um mutirão onde nós conseguimos fazer a nossa horta. Conseguimos fazer a nossa horta em parceria com o Movimento Muda, em parceria com a Gabito, Vamos Plantar, Hotel, Educação Ambiental. Nós temos uma parceira que é a Geisa realizando atividades também de suma importância no território. a questão socioambiental a gente vem tentando ampliar para que a gente de fato consiga consolidar a nossa horta comunitária e assim constituir até uma consciência e a gente vê a importância. A gente está a parte de formiguinhas querendo avançar nessa questão. São muitos demandas que a gente vem tentando realizar aqui, não só no centro comunitário como em todo o território. é um trabalho que a gente vem tentando consolidar, já que a gente atende um público muito diversificado, são muitas demandas, mas o nosso grande público aqui, onde a gente vem atendendo, é o público feminino. E no mais eu vou falando um pouco mais do nosso trabalho, de acordo com as perguntas que forem realizadas, porque eu acho que o meu cinco minutos já terminou. muito obrigada Verônica pela sua fala, eu vi que entrou algumas pessoas novas, então só para lembrar quem foi entrando para se apresentar aqui no chat, falar de onde veio, e qualquer pergunta que tenha pode colocar, tanto no chat do Zoom, quanto no chat do Facebook, que a gente está de olho lá e logo mais a gente vai responder, tá bom? Então agora eu passo a palavra para a Nil Santos, ela é fundadora e coordenadora da Associação de Mulheres de Atitude e Compromisso Social, o AMAC, em Duques de Caxias, capacitando mulheres, especialmente aquelas que são vítimas de violências domésticas, e educando sobre seus direitos. Então, Nil, eu com você. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, agradecer por estar fazendo parte dessa rede, por compartilhar junto com vocês, escutarem tantas histórias motivadoras. A AMAC, ela surgiu através da minha história de vida, por eu ter sido vítima da violência doméstica. Não comecei trabalhando nessa questão da violência, quando eu me separei em 2007, quando eu quebrei o ciclo dessa violência. Eu voltei para a comunidade do Dique da Vila Alzeira e lá eu montei uma escolinha de futebol com as crianças à noite, porque eu desenvolvi uma depressão, sem saber, mas eu queria ocupar o meu tempo e ao mesmo tempo ocupar aquelas crianças daquela comunidade. Eu só fui me reconhecer mesmo vítima da violência em 2011, quando eu participei de um projeto chamado Coisa de Mulher da ONG. O projeto era Como uma Onda da ONG Coisa de Mulher através da Bia 11, que é minha amiga. E lá eles tinham um trabalho de rodas de conversa, tinham umas rodas separadas, e eu fui me reconhecendo vítima dessa violência. No final de 2011, quando eu terminei esse projeto, eu vi que eu tinha que continuar fazendo essas rodas e eu comecei a fazê-las aqui no local mesmo. Reunia cinco, seis mulheres e falava da minha história de vida, porque eu percebi que quanto mais eu falava da minha história, além de eu me cuidar, de eu me sarar, eu ajudava a sarar outras mulheres. Então, a marca surgiu em 2011 por uma necessidade local das agentes de saúde, porque tinha muitos, mas muitos relatos de violência doméstica. E essas meninas me convidaram para a gente fazer uma associação de mulheres. Então, a marca surgiu praticamente em 2012, oficialmente. Hoje, a gente tem uma estrada. Começamos sem nada, a gente não tinha sede, não tinha nada, era só mesmo reunir as mulheres e falar sobre violência doméstica e seus direitos. A partir de 2014, eu sou revendedora Natura e comecei a me inscrever no projeto Movimento Natura. Em 2015, eu ganhei o prêmio Acolhida Natura e daí que surgiu essa parte mais estruturada da instituição. Então, a princípio, a gente começou com mais ou menos 20 mulheres e a nossa rede chegou a atender mais de 200 mulheres e hoje, a gente tem a nossa sede própria, que para a gente é uma avança, que a gente não tinha realmente nada. E a gente se coloca hoje, não só a trabalhar a questão da mulher vitina da violência, mas a gente também tem um projeto chamado Amar que do Amanhã, que foi pensando nas crianças dessas mulheres que hoje a gente sabe que a maioria são vítima de abuso, são vítima da pedofilia dentro da própria sua casa. Então, quando a gente pensa na mulher, a gente tem que pensar na família e hoje a gente acolhe não somente essa mulher. E quando começou a pandemia, que foi assustador para todo mundo, a gente estava cheia de projetos, sede nova, tínhamos acabado de ganhar o convênio do Mirosky, pela assistência social, para atender essas de criança, como eu disse. E daqui a pouco não tinha mais nada, tinha que fechar tudo. O meu esposo ficou em casa, eu só pensava assim, gente, como é que eu vou atender as mulheres que eu já atendo, as 100 famílias e mais o meu grupo de voluntariado, porque aqui todo mundo é voluntariado. Aí eu pensei, e agora? Só sentei, falei assim, é com o senhor agora, só traz a solução. Uma amiga minha chamada, Júlia Murat, é cineasta, me ligou e perguntou se eu estava bem e se eu estava precisando de alguma coisa. Falei, eu por enquanto não, mas eu vou precisar para mim para 99. E graças a Deus chegou as primeiras seis cestas básicas. hoje, a nossa rede, através de vários parceiros, é Rio Contra a Corona, Favela Sustentável, Viva Rio, Crioula, Baobá, Fraternidade Sem Fronteiras, DJ Alok, a gente já alcançou 3.600 famílias com cesta básica e acompanhamos quase 800 famílias desde março, desde a pandemia. Então, assim, eu não escolhi o movimento, o movimento que me escolheu. É difícil uma mulher quebrar o ciclo da violência, a difícil era se reconstruir. E eu peguei tudo, mas tudo de ruim que me aconteceu na vida e virou fonte de energia para mudar não só a minha vida, mas a vida de todas as outras mulheres e pessoas que passam pela nossa instituição. Isso, para mim, não tem preço. muito obrigado, um exemplo para a gente, né? Agora eu passo a palavra para a Hélida Nascimento. Ela é professora e moradora da comunidade do Éden, São João de Miriti. Ela é uma das fundadoras do projeto Inclusão, que visa oferecer à comunidade atividades de educação, esporte e cultura para crianças, adolescentes e suas famílias. Hélida, é com você. Boa noite a todos, né? O projeto Inclusão, ele é uma organização comunitária, né? Porque a gente ainda não tem uma estrutura assim, legalizada, então, todo mundo é a questão da comunidade estar atuando e movimentando esse projeto, né? Nós somos cristãos, então, assim, a nossa base é cristã, mas a gente trabalha cultura, arte, educação, independente de religião, né? Então, assim, a única coisa que a gente faz é querer passar os valores e os ensinamentos de Jesus Cristo, porque ele inclui, né? Então, por isso, inclusão. E a gente começou mais ou menos porque eu, como professora, eu vi a dificuldade das crianças, né? Tinha muitas crianças aqui no meu bairro com defasagem escolar. Então, a gente abriu um espaço na nossa casa para estar recebendo essas crianças, né? E começamos ali a questão de estar melhorando a questão da escola. Só que depois, quando a gente começou a entrar na casa dessas crianças, nas famílias, a gente viu que a defasagem escolar era um dos problemas, né? Então, a gente começou a trazer para eles também as atividades esportivas, culturais, e começamos a proporcionar para eles atividades também de conhecer outros territórios, né? Porque nós vimos que muitos estavam somente presos a essa questão do nosso município ou da própria Baixada, né? E a Baixada, ela tinha um... Ainda tem, ainda, essa questão de ser uma cidade dormitória. As pessoas acordam muito cedo, fazem toda a viagem para a cidade do Rio de Janeiro, onde elas trabalham o dia todo. Muitas vezes são oito horas de trabalho, mas geralmente são duas horas para ir e duas para voltar, que gera 12 horas de trabalho e acabam que não desfrutam da cidade, só estão ali de passagem para aquele compromisso com o trabalho. Então, a gente começou a promover alguns passeios para as crianças, para os adolescentes e foi trazendo para eles essa expansão, né? De pensamentos sobre o que a gente pode atingir, porque muitas vezes eu via que eles eram muito limitados, né? Então, a gente proporcionou isso para eles, né? E com a pandemia chegando, né? A gente tem seis anos de projeto, há dois anos a gente teve a ousadia de alugar uma casa, sem ter dinheiro próprio e a gente mesmo que gerava esse dinheiro através de rifa, bazar, venda de doce que a comunidade faz e doa e a gente vende. Então, chegou a pandemia e a gente pensou, o projeto acabou, porque como é que a gente vai pagar o aluguel lá do espaço? Mas aí a gente fez uma vaquinha e essa vaquinha para a nossa surpresa foi um sucesso, assim, né? Agradeço muito a todos que colaboraram, eu falo que o projeto é um projeto de muita gente, né? Então, é muito difícil você falar um nome só nesse projeto. Então, a gente fez essa vaquinha e conseguimos atingir o valor do aluguel até o mês de setembro, que é o mês que a gente acreditava, acredita ainda, né? Tem que ter fé e esperança que seja ainda o tempo desse problema que a gente está passando, mas a gente também pensou, aí como o dinheiro ainda foi surgindo, a gente começou a criar algumas ações e criamos a Feira Solidária. a gente pensou, pô, uma doença que está matando gente do primeiro mundo, uma doença que está matando rico, imagina quando chegar no pobre, né? Então, a gente criou isso, falou, bem, os meses que a gente tem, a maioria não tem plano de saúde, mesmo a gente vive os problemas com plano de saúde. Então, assim, o que a gente pensou? São João é uma cidade que tem muitas limitações. A gente criou, então, a Feira Solidária, que foi uma ação para a gente estar criando mais imunidade no nosso corpo e a gente começou a trabalhar a fazer a parte de divulgação, a prevenção, estimular a comunidade a se cuidar, porque eram os recursos que a gente tinha e tem, né? Até hoje. Então, a gente fez todo esse processo e é isso, né? O projeto, ele está aí, a gente agora já está pensando no pós-pandemia, como é que vai ser, a gente está vendo muita gente desempregada, muita gente sem condições, muita gente que é autônoma, né? Então, de repente, vai ter que trabalhar um pouco além. Então, assim, a gente está criando agora outras estratégias já pensando nesse pós-pandemia. É isso, gente. Muito obrigada, Hélido, pela sua fala. Agora, a gente vai passar para a Yara Oliveira, que é a lei educadora e cofundadora do Al Fazendo, uma organização comunitária da Cidade de Deus que cria e aprimora oportunidades educacionais para jovens e adultos na comunidade Aeco Rede. É um projeto de educação socioambiental do Al Fazendo. Yara, com você. Você está me ouvindo? Agora, sim. Ah, tá bom. Boa noite. Meu nome é Yara Oliveira, sou coordenadora do Al Fazendo, Cidade de Deus. Al Fazendo fez 22 anos agora em abril. O Al Fazendo é uma instituição de base comunitária feita com várias mãos. Como a gente diz, a gente nasceu de dentro para fora. A gente é uma instituição que discute desenvolvimento local e protagonismo comunitário. Há 22 anos a gente tem sobrevivido na resistência. A gente acredita que daqui a uns anos as políticas públicas cheguem em Cidade de Deus e a gente não precise mais existir. Então, a gente acredita que o fortalecimento das redes é o que nos fortalece nas redes locais. Então, a gente trabalha com desenvolvimento local. Então, a gente atende por ano na Cidade de Deus com ações de educação socioambiental 3 mil pessoas a 7 mil. A gente tem uma rede que trabalha nas escolas com as escolas e instituições locais 26 espaços. A gente sempre trabalha com uma equipe local que são jovens que trabalham junto com a gente e que estão em nível de ensino médio. A gente acredita que a gente pode retardar a ida dele para o mercado de trabalho para que ele tenha mais tempo de fazer a sua formação. Então, isso é um agente de promoção socioambiental. A gente apoia os catadores de materiais recicláveis. Então, a gente vem fazendo um trabalho de fazer com que as pessoas se vejam como cidadãos de direito. Então, ao fazer um trabalho lutando por justiça social. e quando vem um momento como esse, a gente pensa logo como é que a gente vai sobreviver dentro de uma favela que é 2017, 2018 e de 2019. Não foi bom para a gente. Nós vivemos o tempo inteiro com as operações policiais que impediram a gente de fazer ações, que impediram as escolas de abrirem. Ano passado foi um ano muito difícil e que a gente comemorou quando chegou a 2022 achando que a gente ia ter visão, estratégias montadas que a gente montou, que a gente idealizou junto com a comunidade para que a gente pudesse sobreviver com todo esse desgoverno e atraso político que a gente está vivendo em nosso país. E aí, quando a gente inicia esse ano, a gente inicia o trabalho com a Farmanguinhos, com um projeto Se Essa Rua Fosse Minha, que a gente ia revisitar Cidade de Deus e fazer um mapa referencial. E a partir desse mapa referencial, a gente ia iniciar um trabalho de uma mudança de um espaço que é como de lixo e ao mesmo tempo fazer a educação socioambiental, discutindo que sociedade é essa, que homem é esse que cuida desse ambiente. Então, a Cidade de Deus, como qualquer outra favela do Rio de Janeiro, sempre esteve em isolamento social, sempre teve negação de direitos. E as instituições de base comunitária, elas precisam ser fortalecidas. Então, nesse momento, o Alfazeno sempre pensa que o importante não é o Alfazeno só se fortalecer, é toda a rede. Então, quando veio a pandemia, a gente teve que fechar o Alfazeno, se afastar um pouco e aí a gente fica com as mãos atadas, acreditando que agora acabou. 22 anos, a gente acha que agora a gente não vai conseguir continuar. Mas a gente tem uma rede muito fortalecida dentro e fora da Cidade de Deus. A gente sempre agiu com muita ética, com valores sociais e também com formação. A gente acredita muito que uma sociedade justa e fraterna é preciso que tenha educação de qualidade para todos e todas. Então, sempre que a gente pensa, a gente pensa em abranger Cidade de Deus, tem 55 mil moradores, tem 14 áreas diferentes. Então, quando chega a pandemia, a gente pensa como é que a gente se fortalece e fortalece a rede para que a rede se fortaleça e fortaleça a gente. Então, a gente se voltou para dentro do Ovo Fazendo e foi ligar e falar com os amigos. O que a gente pode fazer porque agora todos vão precisar, inclusive aquelas pessoas que você antes achava que não ia precisar, hoje precisam. que a grande maioria dos projetos sociais, as pessoas são voluntárias. Se não tem nenhum projeto rodando, tem pessoas sem alimento em casa, sem transporte para ir trabalhar. e a gente ainda enfrenta duas coisas, falta de alimento e operações policiais. Agora, no mês passado, é que parou um pouco as operações policiais na favela. Mas, ao mesmo tempo que você enfrenta a não poder sair na rua, não poder ir trabalhar, você enfrenta também a operação policial. a falta de direito ela sempre esteve na favela. Então, hoje, a gente tenta se reorganizar e pensar como fazer isso diferente. Então, a gente conseguiu muitos parceiros. Então, nesse período que a gente está afastado e não está afastado fisicamente, mas a gente tem uma rede onde vai se fazer a distribuição, onde vamos pensar quem é que a gente entra em contato primeiro, quem precisa se fortalecer, qual é a localidade que mais precisa, como não repetir a mesma família para a gente não dar cesta básica duas vezes, para que outra família tenha mais oportunidade. Então, nesse período a gente já doou 2 mil e 300 cestas, já atendemos 9 mil pessoas diretamente e a gente criou uma rede de proteção também, que eu acho que isso é mais importante do que tudo, é aquele, a gente, o pessoal fala em recurso financeiro, a gente sempre trabalha com recurso humano, quem são as pessoas com quem você pode contar quando você não tem dinheiro? E a gente tem muitas pessoas, isso é que é importante o Alphazendo sempre foi uma instituição que se fortaleceu porque fortaleceu outras instituições e outras pessoas. A gente é... Yara, desculpa, é só só para você fechar seu raciocínio que seu tempo acabou, desculpa te interromper. Nada, tudo bem, é porque acontece que eu... Então, é isso, então, essas parcerias elas são importantes porque elas fortalecem a instituição que você se fortalece dentro da localidade aonde você está. Obrigada, Yara, desculpa interromper. Eu fiquei até com pena porque eu fiquei curiosa, eu quero saber mais o que ela está falando, mas infelizmente... Tudo bom, Verônica? Obrigada. Que bom, que bom te ver, que bom te ver. Bom, gente, então a gente ouviu aqui projetos incríveis e é incrível como eles conseguem mobilizar tanta gente. Então, com base nisso, a gente vai passar para a nossa pergunta-chave desse encontro, que é qual é o segredo da mobilização de vocês? Como eu mencionei no início, esse evento de hoje, ele está sendo realizado pelo GT de Educação Ambiental, da Rede de Favela Sustentável. E esse GT, ele vem trabalhando para realizar uma série de vídeos para responder a demanda dos projetos da rede, de como mobilizar bem as suas comunidades, pois isso é um dos maiores desafios dos projetos que a gente vem acompanhando. Nesse processo, levantamos estes projetos que foram convidados para estar aqui hoje com a gente e outros projetos que são muito bons na mobilização dentro da comunidade. E nas conversas que a gente vem tendo nas reuniões, temos detectado quatro elementos chaves de mobilização bem-sucedidos. O primeiro, respeito e acolhimento aos moradores. O segundo, é o processo de escuta e resposta às suas demandas reais. O terceiro, é o preenchimento de uma lacuna que existe dentro da comunidade. e o quarto, é o mapeamento e engajamento de parceiros. Bom, então eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês qual é o seu segredo de mobilização e por que e como vocês conseguem engajar tanta gente nos seus projetos. Lembrando que a fala de agora é mais curtinha, são apenas três minutos para cada um responder. Tá bom? Vamos começar pela Ana Santos. — Companheira, me ajude que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você eu ando melhor. Escuta e levantamento da demanda, né? Escutar. A ausência do Estado, a negação à vida na favela, né? A pandemia já faz berrar, né? A soberania alimentar é onde a gente quer chegar. mas a gente tem grandes limitações que são a ausência dos encontros com as mulheres e crianças, a ausência dos mutirões, a ausência de não estar mais junto, né? De ter que dialogar a partir das câmeras. E entender essa demanda faz a gente também trabalhar em cima de algo que a gente acredita, que é o alimento de verdade, que é a água a partir da cisterna de semiárido, que é a informação, que é tão forte quanto a alimentação, que é a companhia, que é a geração de renda, que é ser parte. A gente sentiu muito isso quando ficou um ano sem a nossa sede, quando você vem de fora pra falar o que tá dentro. Mas quando você tá dentro e você sente, né? é muito diferente, porque você tá falando também pra você, né? E pra gente um ponto muito chave foi o envolvimento com as mulheres, né? A gente tinha um coletivo de mulheres, tem, do Arranjo Local Penha, que se reúnem pra discutir saúde e agroecologia, mas que com a pandemia a gente consegue estender essa relação. Primeiro com cuidar-se. A mulher cuida o tempo todo de algo. A gente nasce aprendendo a cuidar. Mas que cuida? de mim? Como é que é isso? Qual é o momento que a gente vai ter pra se cuidar? Então, falar desse cuidado, do autocuidado, né? Trabalhar a partir das cestas agroecológicas, né? Das cestas de autocuidado com o GT Mulheres da Ard. Trazer a mulher como gestora dos projetos locais. Elas não estão sendo atendidas. Elas atendem a comunidade que elas fazem parte. E essa liderança, né? Comunitária, ela se dá tão forte que hoje, por exemplo, eu não tenho internet, eu tô aqui na casa da Sandrinha e tem um grupo de mulheres ao lado montando as cestas agroecológicas pra amanhã. Então, quando você é a parte e que você sente, né? Na carne preta, né? Principalmente, né? O que ausências são essas que berram, a gente consegue não desenvolver o trabalho para, mas com. ainda tem tempo? Trinta segundos. Então, um grande desafio foi trabalhar as cestas agroecológicas, não só como mais um número de cestas, mas acompanhar duzentas famílias para que a gente não pudesse ficar somente nas ações de solidariedade, mas que conseguisse puxar para as missões e ações do SEM. Com isso, a nossa sede de bioconstrução vem sendo montada com a comunidade e surge semana que vem um novo espaço de integração, um espaço de disputa que as mulheres com as próprias garras conseguiram conquistar para desenvolver mais cultura, resgate das ervas e encontros. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Passo agora para a Ana Félix. Em relação à mobilização, a primeira coisa que eu te preocupado é sempre não chegar como, apesar de morar no bairro, sempre morei e ser muito conhecida, não se colocar como salvadora, como aquela que tem o AB que vai fazer um trabalho para as mulheres. como a colega falou aí, a gente está fazendo um trabalho com. A primeira coisa que eu falei com elas, vamos se reunir e eu vou estar ali como uma pessoa igual a você, aprendendo junto com você. A gente vai trocar. eu fiz a pós-especialização em promoção da saúde quando eu tomei coragem de colocar em prática e a promoção da saúde fala muito sobre isso, promoção da saúde, desenvolvimento social. A gente fazer junto, mostrar, desenvolver as habilidades individuais e coletivas que tem e a gente entender que ali onde a gente está, a gente é riqueza, e mostrar o potencial daquelas mulheres, mostrar que ela tem potencial, fazer com elas e entender com as demandas. Outra coisa foi participar muito das redes, realmente. Em 2019, eu participei de muitas atividades, mostrando, abri muitas portas, como Atados, como eu falei, a favela sustentável. Tudo, quando eu entrei, eu só tinha uma ideia. Então, assim, conhecer, você se colocar, mostrar, conhecer outros amigos que estão junto com você e aí isso, você quando chega no seu território, você fala o que você está fazendo, aonde você estava e as pessoas falam assim, caramba, as pessoas estão vendo aonde a gente está, porque realmente é um local abaixado, a gente está, eu sempre falo, é periferia da periferia, porque a gente, de Duque e Chaxi, são 30 minutos até ao projeto de ônibus e então a gente é um local que não tem imposto de saúde, as escolas as crianças têm que descer de um morro para estudar no outro morro, é assim, uma distância grande e então a gente está ali junto com elas mostrando, então quando elas se sentem valorizadas e veem que tem potencial onde elas moram, que elas podem fazer, esses dias uma senhora fez questão de ir lá falar comigo, que ela está no grupo, a gente tem um grupo, mas ela falou que quer falar com você presencialmente, ela falou, eu tenho 53 anos e eu nunca vi um trabalho desse aqui no meu bairro e é feito com mulheres, todo mundo é voluntário, eu sou voluntária, eu cheguei atrasada aqui porque eu estava no meu trabalho, lá eu sou voluntária, mas a vontade que a gente tem é que a gente tem uma equipe técnica, que a gente possa ter profissionais lá, por exemplo, eu tenho uma assistente social que a Débora ela nunca trabalhou tinha trabalhado como assistente social e a gente conseguiu trazer essa mulher para desenvolver essa habilidade, ela tem especialização em violência contra crianças e adolescentes, mas ela nunca tinha trabalhado, e ela falou, Ana, como eu aprendi aqui? E ela fazendo aquilo ali junto com a gente, as outras mulheres vendo, também é moradora, a gente, eu acho que isso mostrou para elas que a gente pode fazer a diferença no nosso local, que a gente não precisa ir para outro lugar, porque a gente, como eu falei, o território é muito marcador como uma igreja, e a questão de sempre, ah, vamos fazer missão, e a gente sempre quer tirar aquele caráter, eu como assistente social, não de responsabilização do Estado, a gente quer mostrar que o Estado tem, e eu sempre falo, vocês têm que reivindicar os seus direitos, então a gente mostra que a gente está junto, que a gente junto a gente vai conseguir chegar mais longe, então é isso, acho que tem que mostrar que a gente está junto, que a gente não está competindo, que a gente está junto para o algo maior para todos, coletivo, e é isso. Muito obrigada, obrigada, Ana. Agora com a palavra, Léo Oliveira. Léo? Deixa eu ouvir falar Léo aí, fala comigo, o que vai me fazer agora? Então, Léo, eu falei aqui, no início, desse segundo sete, tranquilo, que vocês foram convidados porque vocês são exemplos de mobilização dentro da comunidade, que o GT de Educação Ambiental já vem fazendo esse levantamento com o intuito de fazer vídeos, mostrando, como exemplo, projetos que são bem-sucedidos em mobilização dentro da comunidade, e dentro dessas nossas reuniões, a gente identificou quatro temas que são importantes para essa mobilização dentro das comunidades, que é respeito e acolhimento aos moradores, processo de escuta e resposta às suas demandas reais, preenchimento de uma lacuna na comunidade, mapeamento e engajamento de parceiros. Então, a gente está chamando vocês agora para essa segunda fala, mais curtinha, dessa vez, de três minutos, para você dizer qual o seu segredo de mobilização, por que e como você consegue engajar tanta gente no seu projeto. Você pode falar para a gente? Então, eu acho que, na verdade, o Cine Rock, ele é um movimento, eu não gosto desse nome, projeto, projeto parece coisa que nasceu com dinheiro e quando acabar o dinheiro, acabou o trabalho, acabou tudo. nós somos um movimento, nós que sabemos, igual a companheira falou aí, que deu a louca de ter que alugar uma casa para fazer as coisas acontecer, nós somos um movimento, nós vamos deixando que, nós somos um movimento e somos um movimento vivo, né? Então, nós deixamos que as coisas, o Cine Rock se leve, assim, eu nunca quis botar aula de espanhol aqui, porque acho que o moleque vai fazer isso, não, eles vão, a partir da necessidade deles, é que eu vou caminhando para o Cine Rock. Nesses quase 10 anos, eu nunca planejei nada para o Cine Rock, nada, nada. Fala-se, amanhã, não, eu fui deixando acontecer. E a gente atende diretamente a 240 jovens aqui, quer dizer, esse foi um balancete que eu fiz em 2018. Claro que tem muito mais já do que nisso e eu já sei que chegando, terminando a pandemia, vão ter muito mais. E eu acredito que essa mobilização, na verdade, essa aderência, é uma aderência natural, porque nós somos o único movimento social e cultural daqui, essas duas linguagens. E como muitas atividades fervorosas acontecem, e um chama o outro, a questão do boca a boca, e a gente trabalha aqui também a questão da autonomia. Fala, meu filho. Uma adicção quando eu estava com a poeira. Tchau, Juan. Aí tem isso, acontece direto. justamente por ter essa questão da casa viva, eu brinco que aqui é uma casa coletiva, porque eles chegam, vão fazer... A gente trabalha muito uma coisa que é a construção de autonomia. Talvez eu possa atender legal e ser uma pessoa do meio, porque eu vim de atendido, eu sou um atendido que passa a atender. Eu fui de abrigo de município de rua, eu fui de projetos sociais, fui forjado dentro do projeto escola. Então, tudo aquilo que, na minha época, como educando, eu abominava, aqui eu abominei direto. Então, aqui não existe essa questão do educador e do educando. Aqui todos nós andamos numa linha mais reta, porque você passa e aprende o tempo todo. Então, nessa construção de autonomia, e os pais veem isso, os crianças veem isso, então, eles se sentem em casa aqui. por ser um projeto, por ser um movimento, por ser uma casa de acolhida, eu acho que o nome não importa nessa história. O que importa é a ação direta. Então, por isso que a gente mobiliza tanta coisa. Nós conseguimos, a gente sente a força do Cine Rock nesses quase dez anos quando a gente está por algum aperto. e esse aperto que a gente teve aqui que eu demorei a cair a ficha quando entrou a pandemia, foi justamente, nós já doamos, só para você ter ideia, Tereza, mais de seis mil cestas básicas para a comunidade de Rio das Pedras e outras comunidades também daqui. Três mil latas de leite e isso, tipo assim, sem o apoio desses grandes movimentos que estão aí fazendo firula na imprensa, dizendo que estão em 150 mil favelas e tudo, nós vamos para o pessoal da Concausa já ajudou a gente. O pessoal da rede favela já ajudou, já nos ajudou. E outros movimentos aqui de Rio das Pedras também, a gente faz, nós criamos a frente todos pelo complexo do Tehangar que vai daqui do Rio das Pedras até o Morro do Banco. Essa é uma rede, nós criamos uma rede de ajuda aqui. Então, quando eu falo que o Cine Rock já entregou mais de seis mil cestas básicas, três mil kits de higiene, três mil e quinhentos kits de higiene pessoal e tantas outras coisas, foi porque nós nos mobilizamos em rede. Eu costumo dizer para a molecada aqui do Cine Rock que não existe o bonde do eu sozinho não faz nada. Então, é uma mobilização natural. As pessoas vêm porque aqui se sentem em casa. Pronto. Maravilha. Depois você volta e fala mais, Léo. Nossa, do tempo! Gente, só porque algumas pessoas vão precisar sair, eu queria só avisar que a Tereza já colocou aqui um formulário de preenchimento de avaliação da live, tá? Então, quem for sair agora, se puder, depois preencher, né? E quem continuar pode preencher depois, só não esqueçam de preencher, por favor. Tá bom? O link tá no chat e também vai ser disponibilizado no Facebook, tá? Então, quem estiver assistindo no Facebook também, por favor, preencha a avaliação. É muito importante pra gente. Então, agora eu vou chamar a Verônica Gomes. Oi! Então, vamos começar assim. Sonho que se sonha só é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. A nossa maior motivação do Centro Comunitário Irmãos Kennedy, do nosso coletivo, é o amor. Nós somos impulsionados a partir daí. Sou cria da Vila Kennedy, sou nascida e criada, estou no movimento social desde os 14 anos. Então, são mais de 30 anos envolvidas com o desenvolvimento comunitário. Eu estou engatinhando, aprendi com muita gente que me incentivou, minha referência de vida e a minha mãe, que me impulsionou a ser o que eu sou hoje. E no Centro Comunitário não é diferente. A partir do momento que as pessoas pisam aqui, nesse lugar, se sentem motivados, se sentem engajados. E a gente vai... É um voluntário que chama o outro voluntário que não conhece o Centro Comunitário, porque a gente atingiu um desafio que era mobilizar o território. A nossa credibilidade veio de fora para dentro. A gente conseguiu ampliar muito a nossa visibilidade fora do território. E a partir do momento que os parceiros passaram a conhecer o nosso trabalho automaticamente, foi ampliando a rede. Então, nós também não temos dinheiro, não temos patrocinadores, não temos nenhum incentivo público. A nossa atuação é com a rede. Redes e parcerias. Então, através da rede Favela Sustentável, através da rede do Atado, nosso grande parceiro CEDSESC, onde a gente mobilizou diversos cursos de qualificação profissional, rodas de conversa com a juventude. Nosso público como eu falei, 90% são mulheres, assim como os voluntários, as voluntárias, as voluntárias. São mulheres que impulsionam outras mulheres. Hoje, o Centro Comunitário, além de ser uma referência no território, com diversas atuações, porque, na verdade, a gente atende a família, desde a criança até o idoso. Hoje, a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais na pandemia, quando muitas pessoas pararam ou fecharam as portas, o nosso trabalho triplicou. A gente tem um público hoje específico, que é o público que são catadores de reciclagem, através de uma parceria com catadores do bem. Então, hoje, a gente tem mais um público a ser atendido. e o nosso engajamento se dá a partir daí, a partir do comprometimento com o território, a partir da nossa preocupação em empoderar esse território e ampliar as oportunidades e conhecer as potencialidades, porque nós somos favelas, nós temos um potencial que, mesmo diante da falta de investimento público, a gente consegue fazer muita coisa, porque nós vivemos, resistimos e lutamos o tempo todo. E a nossa motivação é essa, é fazer com que esse jovem conheça uma outra oportunidade, tenha uma visão de mundo fora do que ele vive, que é a violência. Nós vivemos uma violência constante, mas nós temos muitas potencialidades que precisam ser valorizadas valorizadas e descobertas. O nosso papel aqui, basicamente, é isso, é incentivar, é despertar, é fazer com que as pessoas vejam o centro comunitário e o que elas falam o tempo todo para nós. Hoje, para mim, o centro comunitário é uma terapia, é um momento que eu tenho de convivência, é um momento de lazer, é um momento de aprender. A troca de aprendizado aqui é constante. Então, eu não vou dizer que eu sou diretora ou que eu sou assistente social, eu tenho minha formação, mas, na verdade, aqui é uma troca de saber, eu sou uma eterna aprendiz e nós estamos aqui para trocar as habilidades, para descobrir as nossas potencialidades e incentivar. Esse é o nosso papel. As pessoas estão aqui hoje para isso, porque buscam isso. Então, nós estamos como referência, mas nós estamos atuando com, sempre em parceria, seja com a rede local, seja com outros parceiros institucionais que nos potencializam, que potencializam as nossas ações. Esse trabalho coletivo é uma equipe muito enganjada que faz acontecer. Mas, como eu falei anteriormente, volto a repetir, na pandemia, nós estamos atuando de segunda a domingo. São confeccionados 400 e 500 quentinhas diariamente. Verônica, eu vou ter que te interromper. Desculpa. Finalizei. Tchau. Obrigada. Então, vou chamar agora a Nilce Santos, por favor. segredo, não existe segredo, né? Eu acho que a mágica é a rede. A rede que nos dá condição de mobilizar e alcançar tantas pessoas. Eu costumo dizer que nós somos girassóis. Os girassóis espalham sementes. Mas os girassóis em tempos lublados, frios, eles se voltam para o outro para trocar energia. Porque as sementes deles são cápsulas de energias. E assim somos nós. Quando a gente faz parte de uma rede, com sinceridade, franqueza, franqueza, clareza, sabe? As coisas acontecem para a gente. Se não fosse a rede, muitos projetos não existiriam mais. Até o final de 2018, a gente não tinha ajuda de ninguém. A instituição, ela não é mentida porque eu fazia feira, eu ajudava, eu fazia rifa. Meu esposo, ele é operário, ele é costureiro. Ele trabalhava, chegava em casa, pegava serviço das fábricas e locais e passava noites e noites de costurando para me dar o dinheiro do aluguel da instituição. Então, a pessoa dentro da ONG, todas elas ali são importantes para mim, todas. Aqui estão e aqui os passados porque todo mundo te ensina algo. Mas eu sempre falo muito da Simone, sabe por quê? Porque teve um período que a gente, 2017 para 2018, teve um período que a gente não tinha nada na ONG. Quando a gente fomos para um outro local, que era aluguel e a gente ficou ali sozinha, que muita gente foi cuidar da sua própria vida porque a gente fala trabalho voluntário, mas as pessoas têm que comer, as pessoas têm seus custos e a gente tem que pensar nessa questão do voluntariado. E ela foi uma das poucas pessoas que ficou do meu lado, numa fase muito difícil da instituição. E uma vez, a gente não tinha nem pão para comer, não tinha nada. e chegou uma senhora, Dona Rita, que ela falou que ela aprendeu a ser feliz quando nos conheceu. E naquele dia eu estava realmente disposta a parar tudo. Porque é muito difícil, sabe? É muito difícil você se doar para o outro. E eu sou uma pessoa que abro muito a minha porta, né? Eu não seleciono quem chega perto de mim. Hoje eu costumo dizer que eu não tenho religião. mas a minha religião é religião sem fronteiras. Porque não me importa qual seja o seu rótulo. Mas me importa a pessoa que você é e quem eu vou alcançar. Então, eu costumo dizer que Deus só me coloca coisas impossíveis. Impossíveis. Então, em 2018, eu falei assim, cheguei com o meu esposo e falei, olha, vou fechar onde? Não é justo você ficar nessa máquina. Não é justo a gente estar passando essa dificuldade. porque Facebook é muito lindo. Mas ninguém sabe quantos lágrimas cada líder passa. As ameaças. Porque a gente ainda tem um poder paralelo para poder, né, ter aquela jogo de cintura para a gente seguir. Porque isso aqui, gente, é missão. A gente é nós determinada a fazer isso aqui. E eu demorei muito tempo para entender que o que eu fazia era uma missão minha como pessoa. Não sou perfeita. Tenho várias falhas. Mas o meu amor pelo próximo não me limita, sabe? Quando eu penso em parar, Deus me dá uma resposta. Então, quando eu falei para Deus, eu falei para Deus mesmo, chega, chega, acabei com tudo. E eu tive o prazer de receber uma ligação três dias depois. E eu ainda falei para Deus assim, eu te dou até o 31 de dezembro de 2018. Se você não está com a providência, eu paro com isso e vou cuidar da minha vida. Três dias depois, a Alessandra Orofino da ONG Nossas me ligou falando que a gente tinha sido uma das cinco instituições selecionada sem saber que eu estava nessa seleção para ganhar uma ajuda de 40 mil reais que foi dividida em quatro parcelas de dez. E eu louvo muito a Deus por isso, por causa da lágrima e por essa intimidade que eu tenho com Deus, sabe? Porque as pedras do caminho elas só serviram para me fortalecer. E graças a Deus que existe vocês, que é a rede, que nos sustenta. Porque se não fosse essa rede, a gente não estaria com tanta mobilização matando a fome de tanta gente. Porque é muita gente. E de tempos piores a gente sabe quem ainda vai vir. E a gente não está só atendendo a nossa Baixada Fluminense, não. A gente não está atendendo só a Zona Norte, não. A gente não está atendendo só o nosso território, não. A gente está atendendo vários territórios, inclusive fora do nosso Estado. Porque a gente tem uma rede forte. E é essa rede que não pode se perder. E a gente tem que ser igual a gerações. Quando estiver difícil, filha, vamos virar um para o outro, trocar as nossas energias. E como gerações, vamos espalhar as nossas sementes. muito bom, Nil, muito bom. Adorei. Obrigada pela sua fala. Agora, Hélida. É, todo mundo falou um pouquinho aí que é o que realmente acontece, né? E aqui na nossa comunidade, a primeira coisa que a gente fez foi trabalhar essa questão mesmo do termo da palavra comunidade, né? comum a todos. Então, o espaço, a gente propôs que fosse liberado para todo mundo. Então, assim, as crianças, os adolescentes, os jovens, as famílias tomaram posse da comunidade, né? E, claro, a gente tem todos esses problemas também com questão de violência, de tráfico. Só que, assim, a gente assumiu o papel de morador isolador desse lugar, né? Então, isso foi uma das coisas que motivou mais, porque com isso aumentou também a autoestima desse morador, né? E a juventude, ela mesmo, no projeto, participando das atividades, elas foram também engajadas a dar continuidade, né? Então, assim, a maioria dos voluntários que a gente tem aqui são moradores, são donas de casa, o jovem que está fazendo o curso de inglês, aí aprende lá e ensina aqui. Então, assim, a gente foi fazendo essa multiplicação dos conhecimentos e a troca mesmo, né? Então, cada um dá para passar alguma coisa que sabe, né? Como também receber também, né? Então, a gente faz muito essa interação, o que motivou bastante e acolhido da casa, né? Então, é uma casa, as crianças vêm, elas passam, tem várias atividades, é o professor de arte, é a jovem que está lá no ensino médio que quer fazer arte plástica e está começando aqui já, é o estágio já, né? Então, assim, a gente faz muito essa questão e de você valorizar o seu lugar. Eu posso ir em qualquer outro lugar, eu passeio, a gente, às vezes, faz algumas atividades no centro do Rio, a gente vai para alguns lugares, aqui mesmo na Baixada, só que, assim, quando eu volto para o meu território, é esse do meu coração, entendeu? Então, assim, a gente trabalha muito essa questão. Eu falo muito que a gente tem que, a gente cuida do que ama, né? Então, se a gente ama o nosso lugar, a gente vai cuidar. Então, o projeto, ele está, assim, em transição, né? Então, a gente vai vendo as necessidades, a gente conversa junto, ouve, escuta o morador mais antigo que vem contando um pouco como era, e hoje, como está, muitas vezes eles reclamam muito, né? Então, assim, a gente tenta resgatar essa questão também de como era aquele bairro bem rural, onde tinha muita acolhida, a questão dos vizinhos, né? Então, que hoje já não tem tanto isso. Então, a gente tenta ouvir o passado e juntar com o presente para poder a gente pensar num futuro melhor para a comunidade, né? Então, é questão, essa questão, eu acho que isso que faz mobilizar, faz as pessoas acreditarem, faz as pessoas investirem seu tempo, porque isso é muito importante. A doação financeira é importante, mas o tempo também que as pessoas se dedicam é muito importante. Então, acredito que essa questão mesmo, assim, que faz todo mundo se motivar, né? É tanto que a gente conseguiu parcerias com outros projetos para estar doando seis, que a gente já conseguiu atingir mais de 200 famílias, não só as do projeto, mas a da comunidade e até de outras comunidades próximas aqui que estão sendo atendidas pelo projeto, né? Então, acho que esse é o objetivo mesmo da gente expandir, né? E, claro, né? A gente tem essa carência do poder público, né? Então, aqui nessa localidade a gente tenta atingir essa falta, essa carência, né? Com essa atividade. A gente ainda não conseguiu atingir todos os objetivos, mas eu acredito que a gente tem muito tempo pela frente aí. Pronto. Obrigada, Hélida. Desculpa a interrupção. Agora, com a palavra, Yara Oliveira. Agora está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, sim. Pode falar, Yara. Ah, tá. Eu pensei que você não estivesse me ouvindo ainda. Então, eu acho que é bom ouvir os companheiros, né? Porque, às vezes, a gente acha que a gente está, ainda mais nesse momento, a gente acha que a gente está sozinho, né? E a gente está louco de continuar insistindo. E aí, a gente, quando ouço vocês, a gente se fortalece um pouco. O Alphazendo, desde o... Quando a gente iniciou o trabalho, a gente sempre pensou que a gente não ia fazer assistencialismo. A gente ia fazer assistência. a gente ia fortalecer as redes, a juventude, os jovens, os idosos, e a gente ia pensar em que sociedade a gente quer. Se a gente quer sempre continuar usando o outro, ou a gente pensa em uma sociedade onde todos possam ter os direitos garantidos iguais, que está escrito na Constituição Federal. Então, assim que a gente pensou, eu tenho, eu estou em um movimento social, em Cidade de Deus, desde os meus 15 anos. São 35 anos de luta por garantia de direitos. E todas as vezes, né? Quando eu estou quase desistindo, e aí eu olho para a juventude, aí nossa equipe é uma equipe muito jovem, né? E isso é que me fortalece. é a juventude. Porque quando eu estou dizendo assim, não quero mais, não tenho mais ajuda de custo para comprar um pão, eles falam, não, eu vou continuar. Nós vamos continuar, nós vamos fazer. E o que a gente entendeu é que a gente precisa, a gente pode querer o tempo todo ajudar, a gente pode querer colocar a mão todo o tempo na massa, mas se a gente não tiver registro, se a gente não tiver memória do trabalho, se a gente não fizer uma boa prestação de conta, se a gente não tiver ética, se a gente escolher, a gente tem que escolher, muitas portas se fecharam para o Alphazendo, porque a gente não pode e a gente não quer fazer parceria com qualquer um, a gente tem que sim escolher com quem a gente quer fazer parceria, porque quando você está lutando por direitos sociais, você não pode fazer parceria com qualquer um, você não pode em um ano de eleição aceitar doações de quem esteja fazendo, participando das eleições desse ano, então acaba que você um pouco também se fortalece junto com a comunidade, porque eles entendem que o trabalho que a gente faz é sério, jovens que estão junto acreditam no nosso trabalho, porque eu não sou dona de nada, o Alphazendo não é dono de nada, a gente todas as vezes a gente senta em roda, a gente ouve as pessoas, a gente vai fazer o que a comunidade quer e não o que vai mudar para a Yara, não importa o Alphazendo, não importa a Yara, o que importa é quem vai, e a gente não acredita em trabalho sozinho, a gente não vai mudar nada, a gente não, acredita na meritocracia, todos fazem parte do processo, então, a escola, a gente ouve a escola, a gente ouve as instituições, a gente sai na rua, a gente ouve as pessoas, é importante o Alphazendo continuar fazendo o trabalho que ele faz? o dia que a comunidade, o dia que a comunidade disser assim, não é mais importante o trabalho que vocês fazem, a gente não precisa mais de vocês, a gente não vai estar mais lá, enquanto a gente entender que o fortalecimento, ele tem que vir de dentro para fora, e não de fora para dentro, a gente nem, é porque a gente fica, eu não tenho nada, então, qualquer coisa serve, e não serve qualquer coisa, eu acho que a gente esperou demais, os movimentos sociais estão enfraquecidos, e a gente precisa se fortalecer, se qualificar mais, fazer mais, aprender a fazer relatórios sim, aprender a disputar sim, os editais, que são poucos, mas tem, estar nos fóruns de discussões, então, o que fortaleceu o Alphazendo em 22 anos, é que a gente atua fora e atua dentro, da cidade de Deus, a gente aprendeu a falar e lutar por garantias de direitos, a gente não quer ajuda, a gente quer direitos, direitos escritos pela Constituição Federal, que todos têm direito à alimentação, sim, esse momento não é um momento da gente ficar com vaidade, a gente não pode achar que o outro é melhor, o projeto é melhor, mas a gente tem que pensar muito bem em quem a gente está fortalecendo dentro das comunidades e dentro das favelas nesse momento que a gente está passando, porque tem muita gente agora utilizando esse momento para poder garantir as suas eleições e eu acho que a gente tem que pensar muito bem em quem a gente está fortalecendo, então, o Alphazendo, nesses anos, a gente tem qualificado os jovens, a gente tem pensado quem fica depois que a Yara sai, quem vai ficar lutando pela comunidade. Muita gente diz que a gente já está velho e depois que a gente passa 35 anos em desenvolvimento social, a gente já está finalizando. Então, é isso, a gente está na luta, mas eu não sou a luta, eu estou na luta. muito obrigada, Yara, é uma pena, a gente ter um tempo limitado, a gente quer ouvir todo mundo e fica super curioso, eu estou aqui nessa mediação e controlando o tempo, é muito difícil, isso, mas acredito que a gente vai ter outras oportunidades de trocar mais e mais e fortalecendo a rede, como todos vocês disseram aí. Agora, então, chegou o momento da nossa enquete, a enquete ela é feita com as perguntas que vocês enviaram através dos formulários, então, foram selecionadas cinco perguntas e aí o público aqui do Zoom vai poder selecionar qual pergunta eles querem que os participantes respondam, tá? Eu vou ler aqui para você. a primeira pergunta, como abordar uma comunidade para início de um projeto? Há um método para conhecer as demandas? Dois, qual está sendo o seu maior desafio de conscientização de prevenção na sua comunidade? Três, como as ações realizadas durante a pandemia podem se constituir em planos e ações contínuas para a melhoria das condições habitacionais nas comunidades? quatro, qual a maior prioridade para avançarmos na sustentabilidade nas favelas do Rio? Cinco, como estão captando recursos para seus projetos? Vamos dar um tempinho para todo mundo responder. bom, então a pergunta selecionada foi a pergunta número três, como as ações realizadas durante a pandemia podem se constituir em planos e ações contínuas para a melhoria das condições habitacionais na comunidade? Só uma pergunta aqui, por gentileza, o que era para fazer com aquele monte de pergunta ali? Era para escolher qual das perguntas você gostaria? Ah, não foi claro para mim, não. Ah, desculpa. Que tite. Ah, bom. Ah, mas eu acho que todas estão a ver comigo. Ah, então está ótimo. Então, assim, eu queria saber de vocês aí, infelizmente, não vai dar tempo de todos responderem, mas quem se prontifica a responder a questão número três? Tem como botar na tela aí as perguntas de novo para a gente ter uma noção? Calma aí. Tereza, tem como colocar de novo para eles? Ah, talvez seja mais fácil ler o número três de novo, né? Mas lembrando que eu acho que dá tempo de duas ou três responder para a gente poder abrir o microfone para o público, né? Seria ótimo. Então, eu vou ler aqui a número três. tudo bem, Léo? Como as ações realizadas durante a pandemia podem se constituir em planos e ações contínuas para a melhoria das condições habitacionais nas comunidades? Eu queria responder essa daí baseado na experiência do Cine Rock. Posso? Claro. Então, acho que primeiramente nenhum no mundo será como era antigamente. O mundo passou e está passando por uma grande transformação. E o Cine Rock como um movimento social e cultural daqui de Vida das Pedras também passou por isso. Só para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro conhece o Cine Rock, o Brasil conhece o Cine Rock, lá fora, talvez, depois daquela matéria na Rio Walsh aí da rede, lá fora se possa se conhecer o Cine Rock, mas Rio das Pedras não conhecia o Cine Rock. O Cine Rock ele era um movimento daqui do entorno do Pinheiro. Então, a partir dessa questão da pandemia e essa questão dessas ações que nós fizemos para distribuição de alimentos, distribuição de leite, no momento que as pessoas estão passando por muita dificuldade, isso deu uma visibilidade muito grande para pessoas além daqui do Rio das Pedras. Primeiro, além do bairro de Rio das Pedras e além também das subcomunidades dentro de Rio das Pedras. areal, areia, 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 Então, tipo assim, para a gente como o movimento, como o ONG, ou como o trabalho social, deu uma acordada na comunidade, porque muita mãe chega aqui para buscar o alimento, nossa, eu não sabia que existia isso aqui, nossa, o que vocês fazem? Como é que eu faço e já quero trazer o filho para hoje, né? Ah, então vou trazer o filho. Não, acabar a pandemia para a gente ver isso. Então, tipo assim, essa pandemia, eu acho que ela veio muito para ajudar os movimentos sociais e culturais, não de forma financeira, porque essa parte não adianta, nós vamos tempo todo, eu costumo dizer que ONG que faz mesmo, que faz um trabalho real, concreto e continuado, é ONG pobre, é ONG de pobre, porque ONG rica não faz, atende meia dúzia, faz um relatório aí, faz um escatel com relatório também. Então, você quer saber se uma ONG faz? ONG de pobre, aqui está contando as moedinhas para pagar o aluguel. Então, tipo assim, de reconhecimento de trabalho, eu acho que essa pandemia deu uma visão muito grande de nós como instituição, seja dentro de nossa comunidade, seja fora. Então, tipo assim, ao nós lutarmos contra a proliferação do vírus, ao combatermos a pandemia, a gente passou a ter um reconhecimento maior, os fazedores que realmente fazem ações real, concreto e continuada e verdadeiramente quem é de mentira sabe quem é de verdade, quem é de verdade sabe quem é de mentira, conseguiram ter uma grande visão dentro da sua área de atuação. Não sei se foi com os outros movimentos, mas eu posso deixar bem claro que o Cine Rock deu muito boom de reconhecimento das pessoas verem que existe dentro da sua comunidade um movimento tão forte e engajado como é o Cine Rock ter na comunidade. Obrigada, Léo. Olha, eu não te interrompi dessa vez, arrasou. Muito bom. Mais alguém quer falar? Ana Santos, Verônica? É Lida e Yara levantaram a mão. Sim. Ah, desculpa, não vi. Pode falar, então. É Lida? Então, assim, para... O Léo falou bem bem aí a questão da visibilidade, né? Que até na própria comunidade a gente teve mais essa visibilidade. Para o projeto é essa questão aí. Mas, acredito, para a comunidade, a gente já tem visto resultados das ações da feira que é incluir o alimento fresco na alimentação, no dia a dia, né? Que a gente já tem até os relatos dos casos que têm vindo até nós, chegado até nós, sim. Por exemplo, uma adolescente que tem aqui que ela estava bem acima do peso e a partir dessa nova iniciativa a mudança da mente dela e a busca pela melhora, ela tem asma, né? Então, ela tinha muitas preocupações a respeito da doença, né? E ela começou a inserir esse alimento e ela perdeu 12 quilos, né? Então, assim, eu acho que a gente, a comunidade está mais, assim, consciente com essa questão da saúde que tem, a gente tem trabalhado bastante em cima disso, né? Porque a questão da gente ter os cuidados de higiene, a questão da limpeza, que isso era uma coisa que tinha muitos problemas, assim, a gente sofre muito com saneamento básico aqui na nossa comunidade, né? Então, muitos lugares que você passa, você vai ver uma vala, um esgoto, algum problema do tipo e a gente conseguiu, através dessas ações que foram criadas, as pessoas ficarem mais atentas a isso, né? Então, acho que isso aí é assim, a gente vai levar para depois da pandemia, até para cobrar também, né? Porque a gente paga os impostos, a gente sabe que tem que ter a realização desses trabalhos, assim, então a gente já tem conversado, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente já tem conversado sobre isso e acho que a questão da alimentação saudável também, né? Porque a gente tem muito caso de pessoas aqui diabéticas, hipertensas e com o auxílio da alimentação a gente tem visto muita melhora, né? Então, acredito que isso aí a gente vai levar para depois da pandemia, acho que a gente tem que levar para a nossa vida mesmo e é uma grande mudança assim na mente da comunidade, né? Não que tenham deixado de comer, eu falo essa menina mesmo, eu falo, não precisa deixar de comer, mas é só você inserir coisas mais naturais na sua alimentação, né? Então, ela tem 14 anos e a gente sabe que adolescente gosta de comer tudo que é tipo de coisa, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse relato dela e era um medo da doença que hoje transformou a vida dela em mais saúde, né? Então, acho que isso é uma coisa legal que vai ficar para depois da pandemia aí. Obrigada, Hélida. Yara? Foi a Yara, né, que levantou a mão? Eu entendi que tinha uma questão na terceira pergunta relacionada à questão de habitação. Não é isso? Está me ouvindo? Desculpa, não entendi. Estou ouvindo. Você quer que eu leia novamente? É, porque tem ação realizada durante a pandemia, pode continuar em... Ah, sim, eu pensei que tinha alguma coisa relacionada à habitação. Eu acho que é outra. Eu acho que... condições tem, tem, tem. Melhorias das condições habitacionais nas comunidades. Sim. Eu acho que não tem nada de bom depois da pandemia. Pensar na pandemia hoje é pensar em milhões de pessoas que estão morrendo. E... agora a gente tem que pensar a médio e longo prazo num período desse. É muito complicado, mas a gente tem que pensar. Não tem jeito. Então, a Cidade de Deus a gente conseguiu construir, né? 608 casas em 2003. E depois a gente também conseguiu mobilizar, conseguimos lá mais alguns apartamentos. Mas a questão de habitação no Brasil é um atraso total. Nunca teve uma política habitacional séria. Em todas as comunidades aí na Cidade de Deus tem muita gente ainda, pelo menos umas 5 mil famílias morando em barracos, que é um dos lugares mais complicados da Cidade de Deus, que é o brejo e que a gente não depende só da gente, depende também de a gente estar com um governo que hoje não acredita e nem fortalece as políticas sociais. Então, a gente vai precisar mudar também a atitude perante a cobrança. A gente tem que trabalhar sim a cobrança e também trabalhar as comunidades e as pessoas. Então, por isso, nesse momento de pandemia, a gente aproximou a comunidade do CRAS para que a gente pudesse, que o CRAS pudesse fazer recadastramento, reconhecer as pessoas que não perderam casa, quem tem casa, onde estão morando, porque eu acredito muito ainda que a gente ainda vai ter muita luta pela frente. E quando terminar a pandemia, vai ter muita gente desempregada. E a gente fica pensando, né, eu sempre sofro muito junto com tudo isso, porque a gente vai ter muita gente desempregada que não vai poder pagar seus aluguéis que estão morando nas ruas. Você vê muito caso de muitas pessoas que a Cidade de Deus e todo o Rio de Janeiro, antes da pandemia, eu já estava vendo muito morador de rua na Praça da Cidade de Deus. Lá, no centro da cidade, aumentou muito a população de rua. Então, o problema da habitação, ela é no Brasil inteiro. Então, a gente não vai precisar só fazer lá na Cidade de Deus. A gente tem que pensar como é que a gente faz uma política social de habitação no Brasil. E aí tem que ser um engajamento de todas as pessoas, de todas as instituições, para que a gente possa propor um projeto de políticas públicas para habitação para cobras, que não é esse que a gente está vendo hoje. E o abandono total dos direitos sociais, porque se você tirou a casa de uma pessoa e a alimentação e trabalho, você tirou tudo. Você tirou a identidade, você tirou tudo. Muito obrigada, Yara. Bom, agora é o momento que a gente vai abrir os microfones e aí quem estiver no público e quiser fazer perguntas para os participantes ou fazer algum comentário relevante em relação ao assunto, pode levantar a mão. posso falar? Pode, Irinaldo. Boa noite a todos. Desculpe por não ter entrado antes, mas eu não pude entrar porque minha internet está meio ruim, caindo toda hora. Eu queria fazer uma pergunta para todos, principalmente aqui para os palestrantes. Hoje, nós sabemos hoje que o Rio de Janeiro está vendo a situação que está e os vereadores naquela da noite sem uma avaliação técnica e nem colocar o público saber disso o projeto de lei de urbanismo do Rio de Janeiro, que vai dar margem para aumento do gabarito dos prédios, construção irregular e nisso a parte ambiental do Rio de Janeiro vai sofrer muito. já temos a pandemia nessa situação que estão vivendo e também agora essa lei urbana que os vereadores querem votar a favor do Crivella para manter o Crivella como prefeito no Rio de Janeiro. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre isso, porque não teve uma consulta pública nem uma avaliação técnica para avaliar realmente qual vai ser a consequência dessa lei para a parte ambiental e do meio ambiente do Rio de Janeiro e principalmente os grileiros de terra que vão ser beneficiados nessa situação. pode falar aí Eu acho que a gente está com um grande problema porque além da gente estar no meio da pandemia a gente não consegue acompanhar de fato as leis que estão passando estão sendo votadas então a gente quando a gente fala do movimento social eles estão passando rodo na gente e a gente não está conseguindo acompanhar mas a questão da grelhagem de terra aqui pelo menos na Zona Oeste ela já vem acontecendo pelo menos nos cinco anos cinco a seis anos você está vendo prédios e mais prédios nascendo e lugares que você derrubando árvores derrubando fechando rios tem apartamento que estão sendo construídos em cima dos rios então quando tem qualquer enchente quando tem qualquer coisa alaga tudo então a gente já está sendo prejudicado com a questão ambiental há muitos anos e com hoje com esse momento que a gente está vivenciando fica mais difícil ainda da gente acompanhar os movimentos e os movimentos eles estão desarticulados eles estão enfraquecidos e esse novo governo que está aí a gente está desgovernado a gente está sem governo federal a gente está sem governo estadual e a gente está sem governo municipal e a gente está sem políticas públicas nenhuma para garantir que essas leis elas não passem né então a gente está com um momento de fragilidade dos movimentos eu fico pensando né agora depois de ter lutado tanto eu fico pensando como é que as políticas sociais a gente perdeu tanta políticas sociais e a gente vai ter que repensar o que a gente vai fazer daqui pra frente coletivamente é isso Obrigada Iana Posso falar um pouquinho coisa rápida em relação a política pública a gente sabe que há um desgoverno e falando de baixada Zona Oeste eu posso falar de Zona Oeste também a gente sabe que há ausência de políticas públicas há falta de e a questão das ocupações também que a gente sabe a gente vivencia isso a todo momento né como a Iara falou não existe moradia então nesse período de pandemia nosso projeto também teve uma grande visibilidade a gente conseguiu ampliar o nosso atendimento a gente foi para áreas conflagradas áreas realmente que a gente não tinha acesso porque faltava braços e pernas e hoje com essa questão da pandemia a gente precisou alcançar porque era onde as pessoas estavam mais necessitadas falamos de ló existe muitos barracos de madeira então essas pessoas vivem nessa condição barracos de madeira onde são pessoas que de fato não o desemprego a falta de moradia a falta de alimentação então mediante essas questões emergenciais a gente modificou toda a nossa atuação todos os projetos sociais estão faltados nisso então a gente precisa lidar com as prioridades a prioridade hoje é a alimentação então a gente precisou se reinventar a Verônica congelou? é, eu queria falar também parece que sim é, é só pra gente seguir aqui a linha que o próximo da fila é o Careca tudo bem? tudo ótimo que ele tava com a mão levantada ah tá eu tenho que levantar a mão não tranquilo só porque ele já tava já, já tinha sinalizado o Careca depois é a Martinha aí depois entra você Léo tudo bem? oba oba vou ser breve tudo bem boa noite a todos é vou assim agradecer prefiro gastar o meu pequeno tempinho agradecer aí essas falas aí desses líderes né dessas comunidades né pela resistência pela força porque eu entendo que não é fácil não é não é moleza é ajudar né tanta gente assim no momento onde que os os políticos onde as pessoas que poderiam estar ajudando fazendo alguma coisa não estão fazendo nada e a gente tem dentro das favelas né essas lideranças pô fazendo das tipo as coração né de esforço pra ajudar então eu fico muito feliz de ver isso fico até emocionado e parabenizo vocês todos aí que estão nessa essa corrente do bem muito legal pra caramba e muito bacana também a né a rede né com Cátia e o Washington tá ali impulsionando e acompanhando esses passos aí né eu sou do Teto Verde Favela também da rede e tô muito feliz de participar né dessa corrente do bem aí mas não vou me alongar muito não gente tem muita coisa a ser dita aí vamos lá eu passo o barquinho valeu boa noite a todos vai então Martinho boa noite desculpa não tô conseguindo abrir minha câmera por isso que eu não tô aparecendo eu não sei que foi que eu mexi aqui mas eu quero pedir licença aos mais velhos aos mais novos né quero pedir licença a nossa ancestralidade parabenizar por esse momento que foi tão importante e é importante em tempos de guerra a gente precisa se aquilombar e aí eu queria trazer para os palestrantes né como é que vocês estão percebendo a questão primeiro da limpeza étnica depois do racismo ambiental que vem passando por cima da tradição né da nossa da cultura das comunidades porque quem produz tradição ancestralidade e cultura são as periferias né e dentro das periferias os povos e comunidades tradicionais e aí eu queria saber né como é que vocês estão vendo percebendo tudo isso né como é que está sendo esse momento para vocês porque a gente sabe que nós já estamos em época de ditadura não é a gente está aí com a gente precisa fazer primeiro a descolonização depois pensar nessa polícia que a gente precisa desmilitarizar a gente essa polícia das nossas comunidades está entrando está nos matando não é a gente está pagando na crise econômica e sanitária com as nossas próprias vidas e isso é muito sério porque a gente quando o corpo ele tomba é porque já não tem mais nada a gente está falando de um país que voltou para o bolsão da fome né da insegurança alimentar e estamos falando da perda né da soberania dos povos e o que há de mais sagrado nós não podemos perder que é a nossa identidade né de favela da negritude e de quem produz né tradição cultura e quando eu digo tradição cultura é quem construiu e até hoje constrói a identidade desse país né e uma identidade forte sólida e esse processo do capitalismo né que vem tomando conta da América Latina vem dos Estados Unidos tanto saqueando o continente africano como descendo pela América Latina e chegando no Brasil e chegando com força para dentro das nossas comunidades então está desmatando estamos tendo aí né como a gente viu aí recentemente a questão da privatização do saneamento a questão dos programas que era importante como a renda mínima minha casa minha vida todos os programas né de política de promoção de igualdade racial nossas manutenções na universidade a política para nós mulheres que é importante porque somos nós que estamos na frente e a carne mais barata do mercado a gente não consegue então como é para vocês né que está fazendo esse trabalho porque fazer trabalho social é tirar leite de pedra eu digo que é todo dia a gente reconstruir né as nossas identidades ter forças e são momentos como esse que a gente precisa para ter força para lutar para dizer eu não estou só tem muito mais gente também lutando tem muito mais gente na base né e nesse momento eu reafirmo né a gente precisa não ser da luta mas estar na luta mas se aquilombar porque a gente paga com as nossas próprias vidas o preço o capital não perdoa o capital ele mata então acho é para vocês né que a gente possa ter cada vez mais nesses eventos para a gente trocar experiências e trocar forças e energia muito obrigada alguém quer responder a fala da Martinha na verdade não é responder é só agradecer essa sabedoria né por nos permitir ouvir essa sabedoria nos permitir aprender e nos permitir seguir Martinha muito obrigado pela sua fala é muito bom saber que não estamos sozinhos mediante essa rede é que a gente se conscientiza e se fortalece essa identidade eu tenho a certeza que nós estamos construindo como eu falei anteriormente nós estamos vivendo de prioridades e a prioridade são as questões emergenciais mas a partir daí pós pandemia todas essas questões enquanto projetos sociais devem e serão discutidas trazidas para todas essas pessoas que hoje nós estamos assistindo estamos contribuindo ou colaborando de alguma maneira mas com o intuito de pós pandemia trocar né informações para que elas se sintam fortalecidas e fortalecidas e informadas para garantir o seu espaço ocupar os seus espaços enquanto cidadão cidadão de direito então a favela precisa ter a consciência de que nós teremos muito mais trabalho porque nós estamos atendendo e chegamos a lugares onde a gente nem imaginava não vai ser fácil mas é um trabalho que deve ser realizado e pensado e para isso eu conto com pessoas como você com toda a sua sabedoria com toda a sua sapiente para que a gente consiga construir é um trabalho que está sendo construído a gente está vivendo um tempo muito difícil onde a prioridade como eu falei anteriormente é a alimentação pelo menos aqui no nosso território era uma questão emergencial levar comida mas a partir daí essas famílias elas precisam ser sensibilizadas para entender que existe muito mais para ser construído e construído junto com essas famílias Obrigada Verônica agora aqui na na lista a próxima fala é do Neon Leão não Leão Desculpa Leão é porque tinha o Leão ainda mas calma você vai falar Vou ser bem breve boa noite a todas e a todos primeiramente queria parabenizar a CONCAT e a rede pelo evento estou achando muito maneiro eu sou o Leão sou aluno lá da UniRio de ciências ambientais estou aqui representando o Laboratório de Ações e Pesquisa em Educação Ambiental que é o LAPIAR e a gente começou mais ou menos final do ano passado desse ano a se aproximar aqui do GT de Educação Ambiental da rede só explicando o contexto e tudo mais no mais é isso gente agradecer o convite da Tereza participar do falar um pouquinho e parabenizar a todo mundo que apresentou o projeto é muito gratificante ver tudo isso e no mais parabenizar de verdade porque todas as falas eu vi um grande exemplo de resistência última fala agora da Martinha que exemplificou muito bem isso e no mais é isso somos o Laboratório de Educação Ambiental estamos em uma faculdade então tem todo esse ambiente acadêmico tudo mais mas a gente tenta a todo momento transpor essa barreira que na verdade nem devia existir que é entre a faculdade e a sociedade eu sou aluno de extensão e a extensão acadêmica está aí para isso ela serve para fazer o contato da faculdade com o mundo com a rua com a sociedade que afinal é uma faculdade pública então tem que ser verdadeiramente pública e democrática o meu contato vocês podem pegar com a Tereza ou estou lá no grupo do RFS também posso deixar aqui no chat também o Instagram do nosso laboratório e convidar todas e todos que desejarem participar de algum evento a gente tem feito alguns eventos online todos eles voltados para a questão da educação ambiental de alguma maneira somos um laboratório que estuda isso e no mais é isso parabenizar mais uma vez a todos todas e a todos e é isso valeu bom pessoal eu vou colocar aqui a pergunta da Cláudia e aí o Léo vai ser o primeiro a responder aproveitar a fala dele e quem mais e também gostaríamos de saber dos outros participantes também ela gostaria de pedir para que os palestrantes falassem sobre em que medidas instituições externas podem contribuir para a superação dos problemas das comunidades favelas Léo seu primeiro eu não entendi muita pergunta não posso repetir a Cláudia ela gostaria de pedir para vocês para que vocês falassem sobre em que medidas as instituições externas podem contribuir para a superação dos problemas dentro das favelas como é que você acha que instituições externas podem contribuir quais ações que vocês realizam dentro da favela cara eu acho que nesse nesse momento acho que toda ajuda de qualquer lado que venha seja de principalmente que seja de mão dupla que vai que vem é de vital importância tanto que você pode ver quando a ficha caiu aqui para a gente que a coisa estava meio esquisita e que eu não estava entendendo o que estava acontecendo foi um movimento do outro lado do Rio das Pedras que é o pessoal do Corrente do Bem que doou a cesta básica para a gente até o Léo cair a ficha de que estava uma situação muito louca aqui as mães pedindo alimento mães com uma estabilidade solicitando alimento e tudo e até a ficha que cair foram eles que doaram a cesta básica para a gente depois quando eu comecei a articular com outras instituições externas eu pude ajudar e mandei cesta básica para ele como mandei para outros movimentos também então eu acho que a ajuda externa é de vital importância tanto os movimentos sociais, culturais e filantrópicos e religiosos eles são organizados por pessoas e pessoa é muito ego as pessoas muitas vezes que estão à frente desse movimento ela é muita vaidade envolvida então ela sempre acha que o movimento dela é melhor do que o outro e muitas vezes não abre a mente do que juntos somos mais fortes então quer ficar no seu mundinho e quer disputar não porque o movimento lá do 30 a sexta base eu quero doar 50 então tipo assim juntos somos mais fortes então assim é de vital importância e sobrevivência nesse momento de pandemia que as instituições se ajudem da mesma forma que o Cine Rock recebe instituições apoio verba de instituições maiores que a gente nós conseguimos ajudar as instituições menores que a gente isso é de vital importância então tipo assim pra que o movimento dê certo que o projeto dê certo que o trabalho social cultural religioso ambiental qualquer coisa o líder ou a pessoa que queira estar engajado nisso ela tem que se provar como diz a minha mãe botar a viola no saco guardar o orgulho e falar não eu sozinho não faço nada eu sozinho não nasce nem morro então tipo assim é de vital importância que movimentos sociais culturais maiores que nós né venhas ajudar nós que somos menores e assim todos nós nos ajudamos eu queria responder também uma outra pergunta que era a primeira pergunta como uma pessoa se enganja no trabalho da sua comunidade de uma comunidade primeiro eu acredito que a pessoa tem que ter tem que estar envolvida nessa comunidade né eu aprendi uma coisa com a MC Doca muito forte que é uma favela uma comunidade ela é igual um condomínio da Barra você não pode entrar se você não for convidado né você entra numa favela bem você entra num condomínio de alto luxo da Barra bem se você for convidado se você não for convidado você não tem que estar lá né então e eu vou dizer uma coisa é é de vital importância que você tenha relação com uma comunidade que você deseja realizar um trabalho e eu vou dizer sempre tem alguma coisa pra se fazer dentro de uma comunidade você pode dizer dentro da sua comunidade tem uma praça que nesse momento precisa que você faça um mutirão faça um movimento pra limpar essa praça pra cuidar dessa praça pegar os brinquedos dessa praça se tiver e consertar sempre tem toda comunidade e quem é morador de comunidade sabe sempre tem alguma coisa pra fazer porque o poder público não entra não existe poder público infelizmente dentro de comunidade e aí aquela coisa do nós por nós somos nós que temos que fazer mesmo então fica essa dica pra companheira que fez essa pergunta eu companheiro não sei quem foi mas faça primeiro pontapé reunir a galera e vai e aquela coisa não planeje não vai fazendo vai acontecendo o movimento quando ele é com pessoas sérias e responsáveis ele vai encaminhando fechou gente obrigada Léo pode falar a Yara eu vou responder eu queria voltar um pouquinho lá atrás mas eu vou responder também a Cláudia que perguntou a gente dentro das favelas eu acho que eu aprendi muito com 35 anos de trabalho porque eu sou consultora em outros locais em outras favelas também e em algumas instituições que me convidam eu acho que antes da gente pensar em ir contribuir é fazer o que a Cláudia perguntou é o que a Cláudia perguntou o que vocês querem que eu contribua ajuda em qualquer coisa você pode dar qualquer coisa agora quando você quer contribuir você vai lá e pergunta o que vocês querem o Alphazeno nunca fez um projeto que antes ele não fizesse um mapa referencial para que a gente entendesse o que precisa com quem a gente pode contar com quem a gente pode contar se essa ação ela é importante ou não quando a ação ela é só feita e deixada lá ninguém cuida não é de ninguém então ninguém se sente pertencente então tudo que você faz o que é você que quer fazer acaba sendo abandonado e esquecido naquele local não foi de interesse daquele local e não foi de interesse daquela comunidade porque eu posso ter boas ideias eu posso querer muito mudar mas se as pessoas que estão em torno daquele local onde você fez aquela ação eles não foram engajados a gente não fez primeiro uma pergunta para eles como é que eles querem o que eles querem e se querem também porque a gente tem um problema muito sério dentro das comunidades que é a questão da comunicação quando a CONCAT o Alphazeno já faz parte da CONCAT agora a Tereza talvez não se lembre disso mas a gente fez 15 anos juntos de altos e baixos eu sei que a CONCAT já passou por muitas dificuldades e a gente sofre também no campo também quando os parceiros também passam por dificuldades mas o pior momento para uma instituição ela não sabia escrever um projeto acho que a contribuição para que algumas a questão das documentações de uma instituição a questão das prestações de contas porque se uma instituição não tiver com seus documentos em dia com a sua prestação de contas em dia com um projeto bem escrito ela não consegue aprovação em nenhum edital então a maior contribuição que as instituições de fora podem contribuir para as instituições de base é qualificar a equipe que nessa instituição está porque quem não sabe gastar um real não sabe gastar dez e a gente precisa se profissionalizar se qualificar para que a gente possa também disputar com as grandes ONGs de fora porque senão você sempre vai continuar sendo aquela instituição pequenininha de dentro da comunidade mas que só vai ter aquela ajuda naquele momento e a gente precisa ter autonomia de construção de conhecimento para que a gente possa continuar existindo é isso viu Verônica ouvi muito obrigada Iara alguém mais quer responder a pergunta da Cláudia eu acho que é importante esse fortalecimento da nossa rede a divulgação dos nossos trabalhos enquanto rede das nossas redes sociais para que a gente alcance maior visibilidade para que alcance futuros talvez doadores em todos os sentidos seja a gente tem muitos recursos a gente não tem recurso financeiro mas a gente se a gente for mensurar hoje o centro comunitário em termos de doação que a gente tem recebido realmente é bem expressivo então toda ajuda como o Léo falou realmente é muito bem-vinda bem-vinda diante do momento que a gente está vivendo e pensando no pós-pandemia a gente sabe que esse desafio só vai aumentar a gente não tem a gente não tem essa ilusão de que as coisas vão melhorar a gente sabe que politicamente está tudo muito ruim e pós-pandemia isso pode ficar ainda pior então toda ajuda e qualquer ajuda é bem-vinda seja desde a divulgação do nosso trabalho das nossas redes sociais ou visitando os nossos projetos fica aqui o convite para que você venha conhecer o centro comunitário venha conhecer a nossa situação que é a partir do momento uma coisa é eu falar para vocês outra coisa é vocês conhecerem o que de fato é realizado então a gente sabe que nesse momento é difícil as visitas mas a partir do momento que isso for possível essa proximidade torna né maior as possibilidades de doações de parcerias e amplia todas as nossas possibilidades né todos os projetos sociais dependem disso dependem de doação dependem de investimento e a gente a capacitação contínua né a capacitação continuada como a Yara falou é extremamente importante para que a gente consiga escrever projetos consiga apresentar projetos a gente sabe que os projetos pequenos em termos de documentação também é uma dificuldade muito grande porque isso não é barato existe uma grande burocracia para ser enfrentado então a gente vive sempre desafiando vivendo desafios tendo que a cada dia ultrapassar barreiras né não é fácil então você competir com outros grandes projetos que já tem uma equipe apostas saiu editar os X então tá vamos escrever quando você está na ponta você tem que fazer tudo o tempo todo você vai escrever projeto você vai atender o usuário você vai varrer o chão você vai lavar o banheiro você vai fazer a comida então são muitas questões que são envolvidas né a gente vive o trabalho então necessariamente muitas vezes a gente quer fazer mas às vezes falta tempo então a gente precisa se organizar como a gente vem né na construção é uma linha do tempo a gente vem avançando hoje a gente já está numa outra zona que a gente conseguiu diante de muito trabalho mas a gente eu entendo muito muitas vezes aquele projeto que está começando as dificuldades que é o do fazer existe as prioridades então a gente precisa fazer pra né chega a gente o tempo todo necessitando de tantas coisas e a gente não consegue parar pra pensar projetos a gente está fazendo o que é necessário fazer pra atender aquela necessidade daquele momento Obrigada Verônica então eu queria chamar a Ana Santos né pra responder também a pergunta da Cláudia e aproveitar pra fazer sua fala final de fechamento respondendo um pouquinho a Cláudia né e trazendo um pouquinho da da primeira pergunta eu acho que todos os né todos os integrantes aqui né dos movimentos dos projetos né interagem em rede né e foi falado muito bem pela Nil que isso é uma das potências né de diferenciagem a relação com instituições externas ela é muito importante desde o momento que elas não sobrepõem o nosso trabalho mas que elas possam contribuir por exemplo né com a situação habitacional que a gente vive né então incentivar o morar e o plantar nos quintais né é muito importante e ao mesmo tempo essa troca com a extensão com a universidade ela vem muito de encontro uma vez que esse grupo de estudantes estão trabalhando sobre pensar tecnologias sociais de baixo custo que podem ser agregadas nas nossas comunidades né dentro da favela né a própria cisterna do semiárido que é um projeto que a gente está desenvolvendo foi a partir de uma troca de outras instituições lá na Paraíba do semiárido né do próprio verdejar então é unir esses conhecimentos não significa sobrepor né a gente trabalha com a agroecologia a gente sabe que o que o conhecimento ancestral né que o conhecimento empírico ele é muito potente né e ele resgata saberes é que a agroecologia fortalece não só o morador né como detentor desse conhecimento como ele traz soluções a partir da autogestão pra gente desenvolver na comunidade a agricultura familiar de base agroecológica ela hoje não recebe apoio nenhum governamental né a reforma agrária é algo que ela já precisava ter acontecido há muito tempo infelizmente não foi no governo do Lula né então quando a gente vai beber né de outras águas e vai buscar inspiração assim como trocas como o SEM faz com a escola superior de desenho industrial né trazendo novas tecnologias a partir do design colaborativo permitindo que esse plantio urbano né se dê nos quintais com esgoto com esgoto a céu aberto né nas janelas né nos trontais né com a realidade que o morador tem ele fortalece muito né agora a gente tá com uma PL em andamento pra fortalecer essa agricultura familiar porque quem ganha apoio é quem usa veneno né então é claro que foi falado muito aí né inclusive pela Verônica uma grande parceira que a luta né por pelos nossos direitos né e por políticas públicas ela não pode cessar né soberania alimentar alimentar a moradia né água não é não é ah vai ter ou não é um direito né então quando a gente consegue né como o Leo colocou fazer essas teias né e dialogar com outras instituições principalmente a a universidade é a gente tem um trabalho muito muito diferenciado né e muito potente dentro da comunidade que eu acho que a a cultura já é do fazer junto já é do mutirão vamos virar uma laje né a favela já capta água da chuva já há muito tempo mas se a gente consegue peço licença registro aqui do nosso encontro ai que beleza vamos lá gente um dois três e agradecer e me dizer que eu me sinto muito fortalecida né nessa nessa roda de conversa nesse bate-papo o Viverônica Nil Elida Yara né o próprio Leo é muito faz a gente acreditar mais ainda né que é possível e que como né a favela ela dá resposta muito rápido né aos enfrentamentos da né da pandemia aos nossos enfrentamentos diários na vida né muito obrigada muito bom compartilhar com você Verônica a gente está juntas em tantos espaços né que bom uma boa noite a todas e todos muito obrigada Ana agora então Ana Félix Então sobre as parcerias acredito que é sempre bem-vindo mas sempre a gente tem que tomar cuidado nós somos ainda um coletivo não formalizado estamos no território né na Baixada Fluminense é uma área muito marcada por grupos políticos pessoas sempre os coronéis aquela questão toda cultural então a gente tem que nesse tempo ainda de de campanha eleitoral a gente tem que tomar cuidado muito das pessoas que querem chegar conosco mais ainda o cuidado então assim é a gente está aberto a receber visita igual a Perônica falou é muito legal é muito legal as pessoas irem lá porque eles conhecem aquilo que a gente fala né e pegam aquela energia que querem querem fazer junto com a gente mas também a gente tem que ter a nossa realidade a gente não pode fazer tudo que as pessoas sempre chegam por que você não faz isso por que você não faz aquilo por que você não faz aquilo ou outro só que tem que ter um planejamento sim nesse 2020 foi complicado porque a gente fez um planejamento até junho e a gente não conseguiu colocar nada em prática a gente também quando começou a pandemia ficou assim o que a gente vai fazer vamos fechar vamos ficar no nosso cantinho e aí a gente viu que eu sempre falo com elas gente recurso não é só financeiro e aí a gente conseguiu mostrar na prática que recursos não são só financeiros a gente conseguiu estar andando caminhando devido a essas parcerias parceria que foi construída anteriormente sempre de troca de ganha-ganha que eu falo parceria a gente sabe que é ganha-ganha todo mundo ganha na parceria as instituições as redes todos nós estamos ganhando hoje mesmo a gente está ganhando todo mundo aqui está ganhando devido a isso e acredito que a gente vai ter muito os frutos desse momento e para que a gente possa caminhar com o nosso trabalho e infelizmente ou felizmente a gente tem trabalho porque o Estado é ausente né se a gente tivesse políticas públicas as crianças tivessem uma biblioteca no nosso bairro não existiria um projeto de biblioteca itinerante porque existia uma biblioteca o fato de brincar se tivéssemos praças igual o Léo falou aí praças decentes cuidadas eu sei também que a sociedade tem a sua parte mas não é construído a todo momento nós não somos convidados a participar é sempre essa questão do clientelismo é sempre aquela coisa de sempre botar a gente como errado e eles como nossos salvadores e a gente também quando surgiu a gente não quer ser salvador a gente quer ser protagonista queremos estar junto né e a pandemia veio mostrar aquilo que a gente estava falando nesses dois anos terceiro ano de atividade mostrar como é importante os movimentos sociais mostrar quem está do nosso lado porque eles puderam ver que aqueles coletivos que a gente falava da gente elas conseguiram ver na prática como funciona uma rede então foi muito legal então eu agradeço a oportunidade eu queria deixar aqui uma frase que fala assim os homens constroem no tempo lastro laços de esperanças que amarrem e sustentam o mastro que passa da vida em vida no fundo do calumbé nossas mãos sempre e sempre espalmam nossas outras mãos modando os fortalezas e esperanças heranças nossas divididas com você Malungo brother irmão trecho do poema de Malungo brother irmão de Conceição Varejo e é isso muito obrigada estou me sentindo muito privilegiada de estar aqui com vocês todas todas mas a Yara trouxe uma uma esperança assim de luta muito legal muito viva muito obrigada obrigada Ana agora é a vez de Daniel falar da da Velozira falar da minha comunidade é falar da minha ancestralidade e é falar dos meus pais porque eu fui os primeiros líderes exemplo de líderes que eu tive dentro de uma comunidade quando eu chego aqui na Velozira em 82 a gente foi uma das primeiras famílias a ocupar esse território não tinha água não tinha luz e só tinha uma pinguela para quem não sabe a pinguela é uma ponte de madeira e eu vi a conquista dos meus pais lutando para que esses espaços tivessem energia para que tivesse água na casa das pessoas mesmo que isso seja uma água clandestina mas eles conseguindo mobilizar a comunidade para cada um se juntar e fazer essa encarnação meu pai em época de enchente a gente atravessava com água na cintura para atravessar para o outro lado para poder vir com a lata d'água na cabeça eu tinha lá meus 12 anos de idade e o meu pai estava ali no meio daquela água sanguessuga fazendo aquela ponte que estava se desfazendo por causa da enchente e depois vi minha mãe junto com o grupo de mulheres fazendo como é que fala elas cobravam das pessoas para passar na ponte de pinguela para elas poderem colocar algumas manilhas no rio no braço porque ela tem um rio ela se chama dique porque é uma divisão de águas é um dique tem um rio atrás e na frente da comunidade e hoje tem uma passagem naquele lugar porque essas mulheres elas se uniram começaram a pedir pedágio das pessoas que passavam ali junto com o padre que veio para a comunidade esse padre trouxe muito desenvolvimento para essa comunidade e eu fiquei fora dessa comunidade mais ou menos 10 anos depois que eu me casei e os meus irmãos moram lá dentro até hoje eu voltei mas casei de novo e saí então hoje os líderes dessa comunidade são meus irmãos que cuidam da lixeira que os moradores jogam na entrada da comunidade é o meu irmão que vale limpar é o meu irmão que vale consertar o campo junto com os moradores é os moradores que compram uma bomba melhor para que essa água chegue mais nos moradores mais longe dessa comunidade são mais ou menos mais de 500 famílias hoje dentro dessa comunidade quando você fala em família a gente fez o censo com essa questão da pandemia a gente acabou fazendo um censo porque assim a gente foi além de dar uma cesta básica porque a gente passou a cadastrar os moradores em torno então hoje a gente sabe o morador que não tem registro de nascimento a gente sabe o morador que não foi alfabetizado a criança que não tem registro a família que não tem unis então o que a gente está fazendo agora as nossas assistências sociais estão fazendo parceria com os crais locais nós estamos encaminhando essas famílias para resolver a questão de nossa família porque teve famílias que não ganham auxílio emergencial como eu não ganhei também mas enfim Deus proverá e essas famílias estão se organizando socialmente então tem famílias que hoje tem um registro de nascimento ele hoje sabe que ele é um cidadão e a gente oferece para essas famílias para essas pessoas é entender que o papel dela na sociedade não é de figuração mas eles são protagonistas e eles são protagonistas da sua história e eles mesmo podem mudar a história deles que a cesta básica não é um favor que nós estamos dando a ele e nem a ninguém que nesse momento é um direito dele e instituições é importante estar sim dentro da comunidade fugindo um pouquinho como eu disse eu sempre fui muito coração corria fazer as coisas mas a gente se depara com o problema burocrático então no final de 2018 eu descobri que eu tinha uma dívida na Receita Federal de 11 mil reais porque eu nunca me liguei muito nisso eu sabia que tinha um CNPJ mas eu não tinha computador não sabia nada disso e como disse a Yara lá no começo se você não tem os documentos certinho se você não se organiza você não consegue captar recursos para dentro da instituição então a partir de 2018 com a ajuda do Ninguém Fica para trás além da gente ter conseguido pagar aluguel começar a obra da ONG a gente pensou na documentação e a gente foi atrás dessa documentação e através como falo de novo o poder da rede porque uma rede puxa a outra conhecimento quando a gente conseguiu participar do edital do Voa que é um curso de gestão a gente aprendeu tudo o que a gente precisava fazer que estava errado e a gente começou a se reconstruir e a pandemia ela fez o que com você ela fez você se reconstruir porque você tem que atender não só a sua comunidade mas as outras instituições que não tem documentação que não sabe como buscar esse recurso e a gente vai lá e atende essa instituição apresenta para elas redes para que ela não fique ela não fique dependente de você você fala tem uma rede assim olha você se encaixa aqui e outras instituições estão crescendo outras instituições já estão recebendo suas doações sem precisar pedir a outra instituição então é muito importante que instituições externas entrem dentro da sua comunidade para te ajudar a te fortalecer e mostrar para a comunidade que ela ela não é eu sei que o Focos não vai falar para as pessoas nós não somos favelados sabe porque nós temos uma identidade e ser favelado morar numa favela não tem vergonhoso nisso eu muitas das vezes eu sou chamada até hoje de favelada e sou favelada com muito orgulho o meu ex-marido ele me agrediu e falava assim volta para a favela de onde você nunca deveria ter saído e hoje eu falo para ele assim muito obrigada porque foi essa favela que me reconstruiu e é essa favela que eu estou ajudando a reconstruir e é essa favela que eu estou ajudando muito jovem a saber que ele tem uma identidade uma das coisas também que me chamou muita atenção no projeto que a gente está fazendo com mulheres negras é que a maioria dessas mulheres que são muito mas não se reconheciam como negras quando a gente perguntava mas o projeto é para negras eu sou morena eu falei meu amor você é negra maravilhosa porque eu sou filha de uma mãe branca mas sou filha de um pai negro aí colocaram meus riscos era parda eu sou negra com muito orgulho então a gente a comunidade ela só muda quando ela se reconhece e se entende a sua identidade e o nosso trabalho é fazer com que as nossas comunidades como diz o Léo ela se reconheça e a partir do momento que a gente consegue multiplicar esse conhecimento dentro da nossa comunidade e a gente consegue fazer com que a nossa comunidade se reconheça e querer protagonista do território dele a mudança vem e nós precisamos fazer isso assim para desconstruir sabe e acabar com esse desgoverno que está aí porque esse país é nosso e foi construído com muitas lágrimas sabe nossos passos vêm de longe e nossos passos vão continuar vindo de longe e a gente tem que deixar um legado e eu graças a Deus graças a Deus e a rede meu muito obrigada por todo acolhimento sabe eu estou participando num edital e a pessoa antes me falou assim mas você é uma pessoa de meia idade eu falei caraca eu nunca me liguei que eu já era meia idade que eu vou fazer 50 anos né você ainda tem vontade de fazer uma faculdade você vai ter tempo e eu falei meu amor a única coisa que ninguém rouba da gente é conhecimento e conhecimento não tem idade nem pra começar e nem pra terminar enquanto eu tiver sopro de vida eu estou aqui pra aprender com vocês porque a vida é uma escola e a gente aprende todos os dias muito obrigada foi assim sai daqui energizada cheia de energia com muita vontade de fazer muito mais com apoio claro da rede porque a rede ela é mágica muito obrigada muito obrigada Nil esse seu fechamento foi ótimo muito lindo né e é isso né cara eu acho que a gente tem que se reconhecer como negro né acho que a gente está precisando muito muito levar né esse conhecimento né pra essa garotada que está aí né eu vejo muito isso na escola onde eu atuo né muitos negros não se reconhecendo como negro né e aí como a gente muda essa realidade mas é isso pessoal então oi Fábio vai falar Tereza desculpa Verônica só ia falar que enfim a gente tirou uma foto né a gente normalmente finaliza com as fotos eu vi a Yara levantando o dedo ali não sei se quer falar uma fala final e aí quem quiser pode ligar o microfone fazer barulho enfim fiquem à vontade tá bom gente vamos ouvir a Yara aqui rapidinho sim sim eu quero me despedir agradecer pelo convite eu estava um pouco afastada da dos movimentos assim de estar né nas lives porque a gente estava muito debruçado no que a gente estava fazendo mas é um agradecimento de coração a todos os parceiros que estão contribuindo né tá aí o Patrick que eu conheci dentro da rede da CONCAT do Favela Foundation que quando está contribuindo muito agora na pandemia com a Fazenda o Instituto Vepar a Lanza a Fundação do Brasil o Sesc Nacional a Farmanguinho então a gente tem muito o que agradecer quando fala de Cidade de Deus eu fico sempre emocionada porque Cidade de Deus é tudo que eu tenho e sou eu devo a Cidade de Deus eu tenho 52 anos 53 anos de Cidade de Deus eu nasci e vi Cidade de Deus se construindo e se construindo então a minha identidade ela ninguém tira de mim então onde eu estiver eu vou ser sempre favelada porque a palavra favelada me traz resistência me traz vontade de continuar lutando e eu quero fechar com uma fala que a gente sempre tem lá no Al Fazenda acreditar e agir a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos então é isso que eu falo para a juventude hoje a gente precisa de identidade trabalhar a identidade da favela quem somos nós e o que a gente quer e a gente propor política pública a gente não pode substituir o poder público mas a gente pode substituir quem está no poder e a gente precisa de lideranças das comunidades sérias e propor política pública que garanta direitos sociais para as favelas muito obrigada Concati muito obrigada Teresa Verônica todos que participaram da live meus agradecimentos a todos saem dessa live mais fortalecida um grande de brejo um axé para todos que os orixás continuem abençoando e protegendo todos vocês amém axé 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 amém para quem adia amém obrigada axé os dados de hoje porque eu vim aqui buscando isso para poder divulgar porque eu tenho uma rede muito grande e já participei já fiz projetos comunitários e estava desatualizada e aí para mim foi bom ouvir todas vocês e poder divulgar o que eu ouvi aqui nas minhas redes e vou pensar em alguma coisa que eu possa pessoalmente contribuir e oferecer se vocês quiserem Oi Claudinha Claudinha um prazer olha axé para você também foi ótimo te ver estava aqui feliz de te ouvir que bom que bom você está aí muito axé você também querida 25 de julho bem aí dia das mulheres negras americana e africaribenha dia Tereza de Benguela e a gente trazer mulheres para reforçar é muito importante que bom ver você Martinha porque eu queria ter te visto naquela hora eu não sei porque eu não sei Martinha Martinha que bom te ver boa noite muito feliz vamos juntos é isso aí resistência resistência isso tchau pessoal tchau 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 boa noite tchau beijo boa noite